Queremos agora. Muito boa noite pra você, meu amigo e a querida amiga. Chegamos em mais uma noite, mais uma quinta-feira de Firecast. Você que ainda não nos segue no Instagram, siga a gente no Instagram, compartilhe a curta. YouTube, gente. Comente. Viu, galera? Gente, se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Hoje a gente tá com homem aqui, meu Deus, cheio de Deus. Onde o cara botar a mão, vai, viu? O cara botar a mão, flui esse negócio. Aqui tem muita história, muita história nessa noite boa. Ele veio acompanhado da sua digníssima. Nós estamos muito felizes. Já conhecemos, mas ele aceitou nosso convite. Nós temos que agradecer muito a ele, porque é uma pessoa muito do bem. Explana a humildade. E vamos apresentar o homem? Sérgio Sass. Sérgio Sass, o monstro. Churinha de palminhas nos comentários aí, pelo amor de Deus. A referência, a referência, pai. Serginho, muito prazer estar aqui com você. Cara, pra gente, assim, é história, né? É história. Referência, irmão. Referência, não tem outra palavra, mano. Pra você aí que nos assiste, é do grupo dos adolescentes, dos jovens. Tudo. Entendeu? Desde qualquer coral, a gente está muito grato, muito feliz em entrevistá-lo, né? E assim, a gente gostaria de saber, né? A gente fala que sempre desde o princípio, né? Quem é o Sérgio desde o princípio? Da onde veio o Sérgio Sass, né? Toda a sua história, acho que seria muito grato pra gente você conversar com a gente, falar com a gente sobre isso. Primeira mão, queria agradecer o convite de vocês. Obrigado, carinho. Tamo junto, mano. Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade que vocês dão pra gente poder relembrar, reviver, né? Porque o podcast é isso, né? Sim. É dizer coisas do futuro, mas levando, trazendo, né? Grandes histórias do passado, né? Sim, 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 sim. E são as histórias do passado que vão nos formando, né? Elas que vão nos tornando, quem a gente vai se tornando, né? Tem uma ideia filosófica que vai dizendo que a pessoa, ela não nasce, né? Você vai se definir ali, vocês estão com 30, 20 alguns anos, você não consegue se definir. Porque você está se formando ainda. Sim, sim, sim. Isso vai acontecendo ministerialmente, né? Como cidadão, como pessoa. Verdade. E as pessoas, acho que basicamente o maior problema, eu acho, da sociedade é porque as pessoas não dão tempo de se formarem. Ou elas não acabam, elas não terminam a obra-prima da formação individual de cada um. Então não dá tempo pra isso. Por exemplo, um casal. Um casal que começa a vida cedo, eles vão ou se aproximando ou se distanciando. Então, eles começam juntos. Só que, por exemplo, se de repente um deles fica só em casa e o outro tá fazendo curso de inglês, tá viajando, tá trabalhando, e daí vai tendo uma distância. Um tá se formando cada vez mais distante daquele que tá se formando também, só que mais distante. Então, você vai percebendo que vai havendo um julgo desigual com o passar dos anos. E depois isso pode ser, depois pode ser diminuído, né? Uma amizade também. Você começa ali na rua, todo mundo brincando junto. Sim. E depois de um tempo, tem um que tá muito rico. Verdade. E o outro, de repente, parou no tempo. Tem lugares que eu vou, cara, que a pessoa, ela me trata como o menino que era lá, o Serginho lá, da época do Capão e tal, não sei o quê. Eu me trato daquele jeito, porque ele parou naquele tempo, ele tá congelado ali. Então, tem determinados lugares que você vai que tá assim. E a gente vai se formando, a gente vai se formando, né? Tem uma ideia filosófica que vai dizer que a formação do indivíduo, ele começa, você entrar em um ciclo de maturidade, depois dos 41 anos. Até ali era formação. Que formação? Tentativa e erro. Então, você vai aprendendo, Salomão vai falar isso, né? Você vai aprender mais em uma casa que tá tendo luto, eu aprendo mais em uma casa que tem luto do que em uma casa que tem festa. Tem festa, é verdade. Então, por quê? Porque dali você é provocado a ter um querigma, a ter uma rema. Tudo que te confronta, te expande. Então, você percebe isso, né? Você vai me perguntar, se define? Eu não sei me definir, eu tô em formação. Mas é legal você pensar nisso, né? Meu Deus do céu. Já começou daquele dia. Tá vendo? O cara é o que é. Tá vendo? Você começa a pensar assim, né? Você fala, puxa, que legal, tô no processo, né? E quando isso termina? Acho que nunca. Só quando fomos glorificados, né? Quando a gente é glorificado, né? Quando formos glorificados no grande dia, a gente atinge o máximo que nós deveríamos ter sido se não tivesse a queda no Éden. Então, você começa a perceber que aí você é restaurado, né? Você é recetado, né? Pra ser o que era o começo. O que é o começo? Um com ele. O começo de tudo é um com ele. Um com o Criador. Sim. Então, você tem uma condição em que você tem um corpo, mas o seu corpo físico é um com ele. Você tem uma mente, mas a sua mente física é uma com ele. É uma com ele. Você tem um corpo espiritual e o seu corpo espiritual é um com ele. Você tem um tempo nesse plano e o seu tempo nesse plano, nessa dimensão, é com ele. Então, você tá aqui, por exemplo, você tá no Kairos, no Cronos, mas você tem um tempo com ele de eternidade. A glorificação é isso. É a totalidade do 100% de um com o Criador, com o Hashem, com a origem, com o Abba. Sim, sim. Aí você restaura isso na glorificação, né? Com todo glorificado. Top, meu Deus. Até lá, bicho, é só quebração de cara e extrair lições. Ele acerta. Ele acerta. Ele acerta. Extrair lições disso, né? Você vai conversar com um senhorzinho de 80 anos, você vê quanta experiência o cara tem. Porra. Muita experiência. É. A poeira dele já baixou. Cara, é sensacional você fazer isso, né? Você sentar um dia, pega um pastor já jubilado, senta com esse cara e vê o que esse cara tem. Se não é um livro. É a bagagem. É a bagagem, cara. É a bagagem. Nossa, ela tá pegando essas referências e tá descredibilizando, tá jogando de lado, né? É verdade. A gente falou sobre isso hoje. Tá pegando assim, tá falando, não vale nada, esse cara não sabe nada da vida. E são as maiores, os maiores oráculos de sabedoria, porque o cara já teve muita experiência, né? É. Às vezes, ele conhece a pessoa, quando a pessoa abre a boca pra falar, ele já, hum, já sei o que vai dar. É. É verdade. Então, a geração perde muito, né? É um discernimento terrível. Por não ter esse respeito, né? Com a geração que nos trouxe, nos gerou. E é interessante isso que você tá falando, né? Porque a gente vive uma geração 15 segundos, né? Porque passou, a pessoa lá não sabe nem de onde veio a fonte. E a gente é ansioso, né? É. E tipo assim, veio uma... Se aquilo não te trouxe prazer, você já rola. É. Tchau. É, isso. Se aquilo não te entreteu, você já tchau. Isso. E muitas das vezes, tem gente que se baseia nesses 15 segundos, né? Não sabe nem se é verdade, né? Porque às vezes você vê um vídeo de 15 segundos, ah, tipo, o homem descobriu tal coisa. E você não tem nem noção se é verdade. Porque antigamente a gente buscava fundo, ficava na biblioteca horas e horas buscando a fundo. E hoje não, as pessoas não. Elas têm meio que... Muito fácil, né, cara? Enganar o povo, né? O pessoal já pega tudo. Nessas questões é meio complicado mesmo. Show. Serginho já começou filosofando. Já começou filosofando. Já começou daquele jeito. Serginho, conta pra gente, assim, antes do raiz coral, né? O Sérgio Sá. Como você falou, né? Aquele Serginho do Capão Redondo, né? É verdade. Eu acho... Como você falou, pra gente chegar no hoje, né? Teve uma história. Houve uma história, né? Ah, sempre tem, né, cara? Então, é... Acho interessante você contar pra muita gente aqui. Galera de casa, né? Pessoal. Pessoal, acho que... Eu mesmo tô me corroendo aqui. Uma referência, bro. Eu pego o Sérgio Sá desde 2005, ali, do início do Ministério do Cara. É claro que foi antes disso, né? Mas ali, quando o auge de tudo, velho, é referência. Então, eu acho que o pessoal de casa tá doido aí pra descobrir isso daí. É, cara, isso aí é sensacional. Porque você vai sendo a jurisdição que você tá. Então, você... Primeiro, você é o Serginho da Dona Armelinda. Sim. Né? Você é... Como é o nome da sua mãe? Adriana. Você foi criado por ela? Sim. Então... Ah, o Peterson da Adriana. Da Adriana. Então, você tá nessa jurisdição. Como é o nome do seu pai? Moisés. Então, você tem a referência. O Petinho, o Peterson. Que Peterson? O Peterson do Moisés? É. Ah! Não é? Pode cair. É. Verdade. Então, você tem isso. Daí, depois, você vai pra um tempo de escola. De repente, se você se destaca ali naquele lugar, se você alcança algum tipo de exponencial, você é o fulano daquela escola, daquele lugar. Sim, sim. Depois do bairro. Sim. Serginho do Capão, né? Ou, se você se destaca na sua igreja, por exemplo, você é o Serginho, você é o fulano daquela determinada congregação e corre, né? Então, você vê o Serginho do Capão, né? Depois eu entrei num grupo chamado Black Singers. Você sempre foi cristão? Sempre. 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 Na quarta geração, já. Na quarta geração, já. É. Na quarta geração. Então, assim, tem uma benção especial, né? Eu acredito, né? Sim, sim, sim. E tem uma benção até mil gerações, né? Sim, com certeza. Sim, de fato. E é... Aí você acaba sendo o Serginho do Capão, da jurisdição que você está, né? Tem gente que é o fulano do basquete, o outro é o ciclano da moto, o outro é da bike, o outro é da fulana, né? Então, você acaba sendo. Isso vai te rotulando. E é legal que isso, você vai denunciando como as pessoas te veem, né? A referência que elas têm, né? O da música. Sim. Daí eu entrei num grupo chamado Black Singers, que era um grupo a capela. Composto por integrantes que vieram da Angola. Nem todos, mas tinha basicamente a metade da Angola, alguns do Brasil também. Sim. E daí eu cantava só a capela. Então, fazia canções, assim, e fazia harmonia e tal, tudo a capela. E aí era o Black Singers. E aí eu comecei ali em 1996. Daí eu comecei ali com Black Singers, comecei a trabalhar, comecei a aprender mesmo, né? Com eles, ensaiar. Desenvolver mesmo, né? Abertura de voz. Legal, legal. Houve uma seleção pra você entrar no grupo? Houve, houve. Houve? Houve. Teve uma seleção, então? Tinha, tinha. Eles estavam precisando de segundo tenor e barítono. Daí entrou dois meninos, eu e mais um no grupo. Daí eu fiquei, o outro menino não conseguiu continuar. Mas teve uma seleção e tal, teve teste, teve aquela onda toda lá com os candidatos, né? E esse desejo de cantar, você sempre teve? Então, a música me escolheu, cara. Porque se você for conviver comigo, sabe o que a minha esposa aqui é? A gente não, eu não falo muito de música. Sério? É, não falo de música. Falo de qualquer outro assunto. Então, eu não fico falando de música, basicamente, quase a gente não toca um assunto em música, não é assim, não faz parte da... Da sua característica, vamos dizer, né? É, sim, ela tá em mim, entendeu? Não sei se eu consigo fazer vocês entenderem. A música está em mim, ela flui de mim, entendeu? Sim. E ela é uma ferramenta que Deus tem, tanto pra abençoar as pessoas, quanto pra me manter onde ele quer que eu me mantenha. Isso é interessante. É demais. Entendi. E voltando ao assunto, depois o Black Singers vai, né? O Black Singers tem um tempo, a gente grava um álbum muito legal, se vocês quiserem ouvir depois, chama-se O Poder do Amor, que eu participo. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar com o maestro Clayton Schaeffer, que compôs uma canção que foi, fez parte desse álbum, que é a canção O Poder do Amor, que foi feita pra um amigo que ia casar. Ele ia se casar, então a música foi especialmente feita, ele comprou o arranjo e nós nos preparamos pra cantar no casamento dele. Daí essa música ficou tão boa que foi pro álbum. E aí eu tive a chance de solar essa canção, foi o meu primeiro solo da minha vida ali. E aí entrei e gravei com o Marinei Oliveira, que produziu o álbum, que tá nos Estados Unidos agora, que foi sensacional. Nós gravamos no mesmo estúdio que o Exalta Samba. O Exalta Samba numa sala e a gente em outra sala cantando a capela e o Exalta fazendo o álbum deles na época do Krigor. Caraca, isso aí. O Pericão, na época do... Isso aí. Isso aí. Nossa. E a gente fazendo, trabalhando nos... Muito humilde a galera, a gente trabalhando no mesmo estúdio ali e a gente fazendo um álbum, cara, foi muito legal. E essa música eu gravei de primeira, só fiz um finalzinho só assim, mas eu gravei de primeira a música. E pra mim foi uma experiência. Hoje, eu não tinha noção, mas hoje eu sei como é complicado e difícil você chegar no estúdio e o cara fala gravando. E você bate da primeira estrofe e arrasta até o final. Não é moleza. Então, a gente assim, como a gente treinava muito, fazia muito vocalize e tal, então eu gravei de primeira. Eu dei um negocinho na letra. Foi interessante, cara, assim, hoje eu não faço isso, né? Hoje você vai gravando por trecho, você vai fazer um solo e tal. Então, eu venho de uma época que você gravava, não era no Pro Tools, não era no Logic, entendeu? Então, você não estava trabalhando com o software, você gravava de forma analógica. Então, você usava ou duas polegadas, ou então você usava o Adat, né? Gravava em fita. É isso mesmo. Era um som analógico. Se você errar... Caramba, cara. Para emendar era mais difícil, por exemplo. Entendeu? Se você fosse errar, você teria que cantar o trecho todo. Cantar todo de novo. E o técnico tinha que ter uma habilidade para poder fazer a emenda. Certinho. Era tudo a capela. Era tudo a capela. Caramba. Então, assim, e a gente gravou junto, pois cada um no seu, cada naipe no seu respectivo microfone tinha, e a gente gravava junto. Tipo, a gente não tinha noção que aquilo era hype, aquilo ali é difícil fazer. Caramba. Você está numa sala com um monte de gente, não pode errar. E você fala, como assim? Entendeu? Aham. Não pode sementonar, não pode... E a gente cantou, cara, e fez. Então, assim, mas a gente estava... Para a gente não era normal. Era uma coisa assim, não tinha nem noção. Corriqueira, né? Corriqueira. Por causa do treino, né? Nossa, que interessante. Ou seja, treino difícil, né? Quem ensaia bastante, apresentação fácil, flui. É. Mesma coisa para quem prega. Se você vai estudar na véspera de você pregar, não flui. Agora, se você tem uma vida de estudo, uma vida de meditação, uma vida em que você ora e você jejua, ou você faz o que quer que seja e busca, aquilo ali pode pegar na hora e você entra e vai fluir. Porque você não está ali. Igual eu vejo que tem grupo. Ah, vamos gravar o DVD. Aí começa duas semanas de jejum. Cara, não é isso. Nada a ver. Não tem nada a ver. Nada a ver. Não tem nada a ver. Não vai acontecer. Não tem uma barganha. Não é uma troca. Agora, se você tem uma vida em que o grupo todo se consagra, o grupo todo ora, o grupo todo medita, tira um tempo no ensaio para não falar de coisas técnicas, falar de coisas espirituais. E vocês se aprofundam nisso, você vai ter um fluir que vai acompanhar vocês. E esse é o grande mistério. Porque a gente vê muitos grupos bons, só que eles são perfeitos. Vocalmente. Mas o fluir daquela unção, que é uma coisa que está desafinada. Você fala assim, está sementonado. Mas tem alguma coisa com eles. Tem alguma coisa se movendo aqui. Não está perfeito, mas tem poder. Isso é difícil de encontrar. Que é o background. Que é a hora que o momento em que ninguém está vendo. Esse é o sistema. Não é o palco, é o bastidor. É verdade. É o lance muito louco. O compromisso. A gente que é cristão costuma falar que é o compromisso. Se você tem compromisso com Deus a todo instante, na hora de cantar, você pode fazer o que for. Mas se você não tiver compromisso, o pessoal às vezes até aplaude e faz alguma coisinha. Tem alguma coisa que está te acompanhando ali. É a presença. Porque é aquilo que eu já ouvi você várias vezes cantando e muitas das vezes eu falei, meu, tem presença de Deus. Tem alguma coisa ali. É diferente. Não é perfeito. Canta bem. Não é perfeito. Não é perfeito. Mas tem alguma coisa ali. Tem. Tem algo ali. Que agrada, né? Tem alguma coisa ali. Sim. É que essa geração nossa, cara, é uma geração que a gente ficou se comparando muito com o americano. Então esteticamente a gente quis fazer uma cópia com os americanos. A gente quer se colocar e falar assim, puxa, eles fazem assim, vamos fazer assim. Eles fazem assado, vamos fazer assado. Eles fazem assim com a mão. Eles fazem assim com a boca. Eles fazem assim com a cabeça. Eles usam essa roupa. Eles tocam assim. E aí a gente copiou todo o modelo estético. Mas aí a gente não copiou o modelo essencial. É verdade. E esse é um grande perigo. Por que é um grande perigo? Porque você pode montar um belo coral esteticamente falando e todo mundo está morto. Meu Deus. E aí que está o problema. Da liderança a todo mundo. Aos músicos. Todo mundo está morto. Todo mundo está morto. É complicado, né? É. Está ali. Está bonito, mas está todo mundo morto. Quando? Quando? Vamos partir já para o Raiz Coral? Para o início do Raiz Coral. Ele comentou sobre coral, né? Ficou quanto tempo lá o Sérgio no Black Singer? Toma, eu fiquei... Caraca, 9 e meia. 9 e meia eu tinha 3 anos. É. Eu estava nascendo. Eu tinha 4 anos. Até 99. Até 99. Eu fui flertar com a música secular. Sério? É. Aí eu flertei com a música secular. 98, 99. Fazendo parte do grupo Black Singers ainda. Mas flertando com a música secular. Aí eu fui trabalhar com o Fat Family. Sim. Foi um momento sensacional. Que foi o auge dos caras. Aquela época, né? É. A festa, né? Que teve aquele... O Baby Dance Dance. 99, 2000. 99, 2000 ali. É. Estouraram em 98. Foi. 97, 98. Foi isso mesmo. Essa época os caras... O jeito sexy. Essa música estourou. É isso mesmo. O lance do pescocinho, aquela onda. Aquela parada, né? Cara... Sai viral isso aí, né? É tão gostosa a convivência nossa, cara. Que eles adotaram a gente, assim. Eles adotaram eu, Scooby. Que fazia parte do Link 4, o Tom. Eles adotaram a gente. A gente ia pra casa deles sempre com muita alegria, com muita festa. Sempre, cara, eles são sensacionais. Que legal, cara. Que da hora, que da hora, cara. Seu sério, Dona Anelita, as meninas todas. Nossa. Então era, assim, uma vibe. A gente virou uma familhona, entendeu? Nossa, que legal. Sem contar que os caras tinham muito disso também, né? E voz também, irmão. Ali, os caras... Sobrenatural. É, é um negócio muito legal. Muito legal. Daí, desse tempo, eu fiquei na música secular. Daí, trabalhei com alguns grupos de samba também. Comecei a trabalhar com o pessoal do hip hop, com o rap. Bacana. Aí trabalhei com o Pregador Luca, trabalhei um pouco com Racionais. Gravei umas músicas com, na época, um grupo chamado 509E, de rap. Sim. Daí, bom, trabalhei um pouco nessa área. Fiquei curioso agora. 509E. Você, 509E. Isso. Fiquei curioso agora. Você trabalhou com Racionais. Não cheguei a trabalhar. Eu fiz eventos com ele, mas eu tinha convívio com o Mano Brown, né? A gente convivia por morarmos perto. Ah, Capão, pô. Capão. Então eu, o Scooby, a gente convivia. Então eu convivia com ele. Então a gente ficou muito próximo, né? Caramba. Então, pelo visto, o pessoal, a maioria era dali daquela região, né? É, o Lu era Zona Sul, né? O Lu era Zona Sul, o Brown Zona Sul, os grupos de rap, a maioria era dali. Cobra dali, os meninos... Antiga mesmo, era tudo concentrado. Os caras eram da Zona Norte, o Coquinho Zona Norte, né? Aí você tinha uma galera de Santo André, um pessoal da ZL, muito grupo de rap aqui. Muito grupo de rap aqui. Sério? Ah, na Zona, 90, 90. É, muito grupo de rap pra cá. Negrali pra cá, naquela época toda. Tinha um festival Hutus, eu lembro, que era sensacional, era um festival nacional, que todo mundo ia pra esse festival, eram cinco dias consecutivos e tinha todo tipo de manifestação artística de rua. Então você tinha lá dança de rua, você tinha batalha de rap, né? Tinha basquete, tinha os festivais, tinha o grafite. Nossa. Cara, era sensacional, assim, culturalmente. Legal, legal. Eu fiz parte disso, cara. Cara, essa época era estourado o Black, o Soul. É, estourou essa época. Começou ali nos anos 90 com uma revista chamada Revista Raça. Essa revista, ela começou a dar mais visibilidade pro formato da beleza negra. Sim. Então você começou a valorizar a negra, o cabelo da negra, a pele da negra, começou a valorizar o shape do negro, né? A vitalidade do negro, né? Caramba! Aí começou, essa revista começou a mexer com a autoestima da periferia. E daí, o que aconteceu? Nessa mesma época, estouraram os grupos de samba. Então explodiu ali naquele tempo, nos anos 90. Soeto, Exalta, Catinguelê, Sampagriu, Sampagriu. Não, foi todo mundo. Foi tudo uma vez. Foi, foi, foi. É o que aconteceu. Tipo, ficou tudo em evidência. E junto com isso, em tempo, em contemporâneo a isso, a igreja. Então, a sociedade no macro, né? Sim. A igreja refletiu pra onde a sociedade estava apontando ou caminhando. Sim. E é sempre assim, tá? A igreja é um reflexo da sociedade. Por isso que a igreja, quando ela é influenciada pela sociedade, aí você vai ver que tem grandes mentes dizendo assim, não se conformeis com este mundo. Mas é complicado você estar dentro de um sistema social, de uma estrutura social e não ser influenciado por ela em algum âmbito. Muito difícil. Então, nesse tempo, a gente percebeu. O que a igreja fez? Ela peneirou toda essa cultura, essa atualização de tudo. Sim, sim. E nasceram os corais. Foi bem nessa época. Que era uma questão também de orgulho do afro. O afro começou a se orgulhar, entendeu? A menina começou a ver filme americano com as meninas fazendo o lance no cabelo. Ela começou a fazer igual. Sim. Ela começou a ter um pouco mais de autoestima. Sim. Ela começou a mexer no cabelo dela. Vinha peruca. Até peruca, né? Começaram a usar mais aplique. Começaram a se importar mais com a questão estética. Isso valorizou. Fui década de 90. Então, foi todo um boom cultural da etnia, né? Sim. Dos afros, né? Sim. Legal. Então, com isso veio a cultura. E assim, assim quando... Aí, assim, vem o Raios Corais. E veio a música nisso. Sim. Então, qual que é a música que poderia ser cantada na igreja? Então, a igreja tinha uma grande resistência, né? Principalmente com hip hop. Então, o que que acontece? Então, aí começou a nascer grupos... Não, começou a nascer corais. Dos corais, começaram a nascer grupos de rap. E eram grupos de rap gospel. Foi nessa mesma época. Prega do Lu, Eucalipse 16. É, tinha vários ali. Rap Sensation, que é gospel. Então, assim, todos eles começaram nessa mesma época. Aconteceu Lito Atalaia. Lito. Entendeu? Que é um monstro, né? Na rima. E como a igreja se adequava a isso? Ou a igreja reprimia? Não, no começo... No começo... Todo começo, você tem que ter ou o desbravador ou o bandeirante. O cara que vai com o facão, cortando o mato e fazendo a trilha. Pra alguém passar depois. Sempre assim. Sim, sim. Sempre assim. Na ciência foi assim. Nas artes foi assim. Alguém vem na frente abrindo caminho. Né? Sim. Na música foi assim. Porque assim, ó... Você falando sobre... Eu lembrei do Voz da Verdade. Que o Voz da Verdade teve um momento que foi muito criticado, né? Na época, né? Desde o início. Porque o Voz da Verdade era o rock gospel, né? É. Pra se dizer... E hoje você vê a música dos caras estourando. É. Um monte de gente fazendo regravação agora, cor e tal. Eu li uma matéria que ele foi representado pela... Se eu não me engano, pelo presidente da República na época. Eu acho que em 2006. Na meada de 2006. O Voz da Verdade muito bem representado. Então... É um grupo respeitável, né? Muito respeitável, entendeu? É um patrimônio, né? É, entendeu? Mas na verdade... Então, eu acho... Eu tô te perguntando isso. Porque eu acho interessante nessa questão que você falou, né? Sobre a igreja dar essa liberdade, né? Então, essa liberdade, cara... Na verdade, eu acho assim... A igreja, ela vai... Ela vai... Ela é uma carreta. A igreja é uma carreta. É uma carreta com 40 toneladas. Sim. Você não pode... Numa carreta, você não pode ter só acelerador. Sim. Você tem que ter acelerador e você tem que ter freio. E você tem que ter marchas. Uma hora você vai andar devagar. Outra hora você vai andar mais rápido. Outra hora você freia. Então, é a ciência da liderança a conduzir essa carreta. Quem tá... O motorista que tá ali à frente. O líder dessa igreja. Tanto local como de um grande ministério. Ele tem que saber... Essa é a arte do jogo. De você saber quando frear e quando acelerar. Entendeu? Aí vem o raiz coral e vocês resolveram acelerar. Sim, no começo foi... Não, assim, foi uma coisa natural. Porque os corais das igrejas geralmente cantavam em quatro vozes. E eram canções que eram da harpa ou dos inários. E eram canções mais tradicionais. Aí aparece um grupo cantando em três vozes, que é mais fácil. Aí você... Aparece um grupo cantando de um jeito diferente. Então, a igreja se atraiu por aquilo, né? Então, a juventude falou. Puxa, legal. Olha isso aqui. Vamos fazer igual. Aí começaram a formação e o... Começaram a cantar o Jesus Neo Guiaé, a coroa... Você existia em algum ministério na época? Alguma igreja? Não, era a Interdenominacional. Era a Assembleia, Adventista, Batista, tudo junto. Ah, legal. Interessante. É uma dinâmica interessante, cara. Que a gente não vê hoje. É, então. Pois é. É como a gente estava conversando ali. Porque... Sobre o coral, né? Estava falando com você. Sobre a questão de, tipo assim... Hoje, é dificilmente um pastor, né? Ah, vai vir um coral, tal. Vamos pagar pra todo mundo, entendeu? Então, pra vocês levantarem um coral assim, né? Que criou essa proporção que criou, né? Sem estar em igreja nenhuma, né? Sem... É uma das coisas mais importantes. É um desafio, né? Muito grande. E como foi esse desafio, assim? Porque você... Só voltando ao lance do que você falou da cultura. Só pra concluir essa parte aqui, que é até muito interessante. É... O que a gente fazia... A gente podia até estar, assim, olhando, né? Ah, os caras ficam compiando o que estava acontecendo lá fora. Mas a gente sempre... É... Usou os Estados Unidos, ou teve os Estados Unidos como referência, né? Cultura, o jeito de vestir, né? Quem nunca olhou o Michael Jackson e tentou fazer o passo lá do Walker, né? Todo mundo. Sim, sim. Então, assim, você tem a América como uma referência. E a gente... A igreja recebeu... Os missionários que vieram pra cá, em todas as denominações, foram americanos. É, verdade. Entendeu? Basicamente americanos ou europeus, mas na sua grande maioria, americanos. Sim. Entendeu? O pentecostalismo, né? Que é tão popular aqui, veio da América. O pentecostalismo... É. Né? Azusa. Nasce na Azusa Street, né? É, é verdade. Então, você começa ali. Então, é um negócio que vem dos Estados Unidos. Então, você começa a perceber que já tem uma conexão, tem uma ligação. Sim. E o que aconteceu com a gente? A gente mergulhou na cultura. Por exemplo, eu tinha um Galax. Eu não tinha como... Não teria como comprar um Impala. Até mesmo porque era difícil encontrar aqui no Brasil. Então, eu tinha um Galax. 69, 67. Entendeu? Um Galax, um carro... Porque eu tive os filmes, né? Os filmes no Low Rider. É isso mesmo. Os caras pulando. A gente... Pô, eu quero um desse. Eu fui atrás. Caramba, cara. Então, assim, é um traço já de personalidade. O cara fala, cara, não vou só... Eu quero viver isso. A vivência disso. Então, eu fui pra viver isso. Entendeu? Então, não era só. Era tudo. Era o som. Era o jeito. Era o Black Power. Era o carro. Era a roupa. Exa Large. Entendeu? Era tudo. Meu Deus, cara. Então, era um contexto cultural, entendeu? Que a gente mergulhou. Por isso que teve o resultado que teve. Porque aquilo, pra gente, mesmo sendo uma cópia, mas era original pra nós, entendeu? Foram de cara de pitotamento. A gente tinha legitimidade pra estar fazendo aquilo, entendeu? Legal. E a gente se dedicava muito. Era dedicação. Eu falo com a minha esposa. Quantos feriados eu passei passando nota? Quantos feriados eu deixei de viajar, de ir pra praia, de ir pra piscina, de ir pra todo lugar, passando nota em coral, passando voz em coral, fazendo arranjo em madrugada, fazendo arranjo, escrevendo canções, buscando, indo pro monte, buscando pra poder ter algo, pra fluir algo. Porque nada é retirado sem depósito. É, é verdade, é verdade. E quem tem que ir na frente, puxando, você percebe que o sucesso do povo de Israel é um cara que tá na frente. O cara que tá na frente, ele vai ter que saber, ele não tem só os louros. Ele sabe que ele tem direitos acompanhados de deveres. A liderança sempre vai se lascar mais. Ele é o primeiro a chegar e o último a sair. A liderança, ele tem que saber que ele tem que andar a segunda milha. A liderança, ele tem que puxar o pessoal, tem que influenciar a galera. Nem sempre, quando você é muito novo, você consegue, porque você não tem noção disso. Ninguém te explicou isso. Você tem que ir aprendendo na prática. Então, assim, se um coral ou se um grupo ora, não é um membro, não é um tenor, é o líder. Entendeu? Que vai puxar. Se vai puxar, meditar ali, aquela hora que você medita, não é uma pessoa do grupo, não tem o mesmo peso. Ele não inspira, entendeu? Sim. E esse é o grande desafio. Por isso que os grupos começam e acabam. Porque não é fácil carregar esse fardo. Assim como Moisés, né? Ele vai ali na frente, tudo. E o que acabou acontecendo com o povo de Israel? Houve uma geração que sai do Egito, mas fica preguiçosa. Porque tinha o Moisés pra fazer tudo. Precisamos de uma direção de Deus. Fala com o Moisés. Fala com o Moisés. Ele suba o monte. Fale com Deus, fale com o Iabé. E daí ele fica uma geração preguiçosa. Aí você tem uma geração que tem promessa e morre com uma promessa. E aí a gente vê a mesma coisa acontecendo. Não mudou nada. A gente quer o triunfo dos louros, da conquista, mas a gente não entende que a caminhada é para nos aprimorar. Sim, sim. Nos melhorar a cada dia. Nos melhorar. Então, se a gente transfere essa responsabilidade só para o líder também, pensando como grupo, então acho que tem que ser um todo. Vamos lá. Tanto é que Moisés institui 70 depois. Não estou aguentando o peso. Aí faz 70 para poder diminuir o peso e começa a estrutura de governo. É verdade. Mas agora indo para o que você tinha me perguntado, do lance do raiz, né? Isso. A dinâmica do... Você falando sobre tudo isso, parece que eu estou começando a entender o porquê de raiz coral. O raiz, a influência dele, quando começou, a gente não tinha nome. Eu comecei com um projeto. Na verdade, foi um gatilho que uma pessoa chegou em mim, ela foi usada como um gatilho, ela falou assim, cara, eu preciso de um coral para fazer um trabalho social, preciso de um coral que cante música americana black e que tenha esse formato, seja composto na sua maioria por afrodescendentes, não sei o que, você consegue, você dá conta. Falei, deixa comigo. Quando vai ser? O evento é esse, 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 esse. Precisa de quatro canções. Daí eu peguei, falei para o Scooby, a gente estava com um outro grupo, eu falei com ele, cara, vamos começar um projeto. A gente tinha saído do grupo, a gente tinha acabado de sair de um outro grupo, que era um quarteto, que era, chamava Brothers. E a gente foi, ficou meio desnorteado assim, né? Daí a gente, nesse meio que a gente estava meio desnorteado, esse amigo chegou, o Suquina, africano, ele chegou e falou, cara, legal, preciso de um grupo tal, 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 você dá conta? Falei, dou. O cara chegou e simplesmente jogou assim. É, aí foi o gatilho, porque isso fez que nós nos movêssemos para essa direção. Daí eu falei, Scooby, e aí, vamos fazer? Ele falou, demorou. Então a gente pegou, peguei uma Brasília que minha tia tinha, aí minha tia emprestou a Brasília, abrazou a Cona Amarela, a gente saiu de casa em casa, fazendo como se fosse um convite pessoalmente. Aí por indicação, ô, você conhece alguém? Ah, minha prima canta, o endereço dela é esse. A gente ia na casa, ô, tal dia, vamos fazer o primeiro ensaio. Aí vai, aí você conhece alguém que canta? Ah, tem uma menina na minha igreja, o nome dela é esse, é o telefone. Aí comecei a fazer contato para fazer o ensaio. Meu Deus, cara. Para fazer esse mass choir, né? Esse grande coral, tal, para o evento X lá. Caraca, meu Deus. Que trampo, velho. Resumindo a conversa, o evento nem aconteceu. Não aconteceu o evento, mas o coral nasceu nisso. Nossa. Mas vocês chegaram a ensaiar? Não, sim. O coral nasceu. Fiz a lição de casa. Missão dada, missão cumprida. Eu catei, aluguei um espaço, fui para cima, que era a comunidade do Evangelho Pleno, do Bispo Nivaldo. Passei em frente, ele estava assim, a igreja lá. Eu falei, cara, vamos ensaiar aqui. Cheguei nele e conversei. Quando você me cobra para o ensaio, a gente fechou um valor simbólico. E disso nasceu uma grande amizade. Que legal, legal. A gente tem amizade até hoje. Que legal. Assim como também com os meninos todos, né? Com o Suquina, com todo mundo, continuamos muito amigos. E nasceu o coral nisso. Que top, velho. Que top. Um algo aleatório. É, dia 18 de março. 18 de março de 2000. Aí a gente tinha, no primeiro ensaio, ficou eu e o Scooby falando, cara, e aí será que a galera vai vir? Todo mundo confirmou, falou que vinha, mas será que vem? Mano, acho que não vai vir, não. Acho que o pessoal não vai vir. A gente ficou lá esperando. Chegamos cedo, ficamos lá esperando. Aí, o que aconteceu? 70 pessoas entraram no primeiro ensaio. Caraca, mas vocês fizeram a seletiva. É, foi acontecendo naturalmente, né? Todo mundo veio empolgado. É, normal, normal. Depois veio ter compromisso e tudo. Eu fazia chamada. Eu era bem linha dura nessa época. Era disciplinador, linha dura e tal. Senão a coisa não andava também, né? Ah, tá certo. Porque não era um coral de profissionais, né? Era um coral de amadores. Então você tinha que fazer, dar técnica vocal, passar a voz, explicar como que era o som, a plástica do som, a estética do som. Então foi um trabalho árduo ali de pessoas que não eram cantores, eram pessoas que cantavam assim, chuveiro ou igreja e tal e não eram profissionais. Sim. E aí tornou, tomou essa proporção, o raiz tomou a proporção por esforço, por dedicação deles mesmo. Eles foram isso, em cima. Galgaram mesmo. Foi, 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 foi. Aí nasceu o Tom Carfe, que não era cantor. Ia pegar essa referência agora. O Tom Carfe só entrou no coral por causa da Karina. A Karina, o pastor Can Roberto, ele só permitia a Karina ir aos ensaios se o Tom a acompanhasse. Isso mesmo. Então, na verdade, ele começou a acompanhar a Aima, que era uma baita soprano, e ele começou a acompanhar a Aima, ele não era cantor. Daí, quando ele chegou lá, viu todo mundo fazendo melismo, até o Leonardo Gonçalves participava dos ensaios, fazendo melismo, e falou, cara, que maneiro esse lance de cantar assim, né? E aí ele começou a fazer, ser influenciado e começou a treinar sozinho na calada. E ele tinha uma facilidade muito grande. Então, assim, se ele não tivesse tido essa influência do convívio, ele não teria sido descoberto. É como se fosse assim, o Usain Bolt, que nunca correu. Sim, sim, sim. Entendeu? Sim. Sacou? Caramba! É um Pelé que nunca entrou em campo. Sim, sim, sim. Caramba! Eu já peguei essa referência na hora que ele falou, já, do grupo nasceu e tal, e eu já ouvi, já. Ele contou, ele fala bem dessa parte, fala, mano, eu só fui por conta que a Karina cantava muito. A Karina cantava muito, e eu cheguei e vi os caras, pá, 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 ele se deslumbrou com aquilo, mano. E aí ele começou a treinar, ele tinha uma facilidade grande, aí ele descobriu uma grande facilidade. Caramba! É, uma grande facilidade, a voz dele, a tonalidade da voz, a extensão, a textura da voz dele, ele descobriu. Aí foi, a velocidade, o timbre dele, o ajuste natural dele, já era um negócio assim, que pessoas estudam anos pra chegar naquilo, e ele já tinha. Era estarrecedor, mano. Entendeu? É. Eu vi que você é uma pessoa muito comprometida, pra ensinar, existe esse comprometimento, tipo assim, também eu acredito que o pessoal, tipo, porque é uma pessoa que ela falou, pô, vou ter aula com o Sérgio. Eu era, cara, eu era tido como o chato, né? Eu era o cara ruim do rolê. Eu era o, eu era o disciplina, né? Sim, sim. Eu era o disciplina do rolê. E hoje, muita gente agradece por isso. Porque tem muita gente que me odeia por causa disso. Sério, mano? Nossa. Pesado isso, mano. Sério? Claro, pô. É sério. Ué? Não é natural, mano. O cara tá na frente do negócio, mano. Não, mas não é assim que funciona. Mas ele... A vida, na vida, não é assim que funciona. Mas, cara, é assim, mano. A gente... Bom, você escolhe. Você escolhe que tipo de... Você escolhe que tipo de... É, de tipo de líder você quer ter, né? Eu acredito que seria a palavra, né? Então, assim, pra eu ter o resultado que eu queria, então, às vezes, tinha que ser duro. Sim. Tinha que ser disciplinador. Talvez não... Hoje não usaria os métodos que eu usei, né? Hoje eu teria uma... Eu teria um tato melhor pra fazer o que eu fiz, ou pra chegar ao resultado que eu tive, ou pra, sei lá, de alguma forma, alcançar o que eu gostaria de ter alcançado. Teria outro tipo de postura hoje, com a experiência que eu tenho. Mas, na época, cara, o que tinha. Sim. Então, ali, eu já vim de uma educação muito severa, né? Agradeço a Deus por isso. E valorizo isso. Se isso continuasse o formato nosso, da nossa cultura, a nossa sociedade não tava tão doente. Porque ninguém morreu por conta de disciplina. Verdade. É verdade. Falou uma grande verdade. Ninguém morreu por conta de horário, ninguém morreu por disciplina, por alguém pegar no pé. Muito pelo contrário. Se acostuma com aquilo e você agradece depois, quando você é adulto. Então, bicho, é, ninguém morreu por causa de estudar, ninguém morreu por causa de ter... Ninguém morreu... Cai pra dentro. É verdade. Vamos lá. Comer na hora certa, fazer isso aqui. E eu era o disciplina. Era o cara que ficava com a prancheta lá, vendo quem chegava atrasado, dava bronca. Era o cara que pegava as vozes lá, isso aqui, errou, faz sozinha. Passava vergonha. É chato pra caramba. Entendeu? O Sass tá falando uma coisa que eu vivi na pele. Isso aí, 2005, tava ali naquela fase de adolescente pra mocidade. Quem era líder lá era a minha prima, filho. E a minha prima tinha como referência os caras. Faca na bota. Você entendeu? Você tá doido. Ela falava, você errou, de novo, sozinho. É a frente do grupo todo. Oxi. É. Nossa, cara. É, hoje eu não faria isso, mas, cara, era o jeito que tinha. Mas é comprometimento, né? Por isso que se tornou o raio escoral, né? Dá pra entender mesmo. A disciplina que você tinha realmente. E assim, né? Só que você paga um preço por isso, né? Você cria muito desafeto. Assim, como um técnico de futebol também. Você tem o cara que tá ali, o jogador não gosta daquele cara. Porque o cara faz ele acordar às seis da manhã e faz ele correr. É. Entendeu? É verdade. Ficar pegando no pé pro cara não ir pra balada. Entendeu? É verdade. É assim, ué. É o bônus e o ônus, mano. É. Então, assim, eu assumi essa parte, né? De dar o resultado. E era o jeito, eram as ferramentas que eu tinha. Não fui treinado, cara. Era o jeito que eu tinha. Era o jeito que eu fui criado, né? Então, vamos lá. Disciplina. Vamos pra cima. Vamos treinar. Vamos estudar. Ensaio era de cinco horas pra frente. Caraca. Tinha ensaiozinho de uma hora não, cara. Ensaiozinha cinco horas batendo nota. Ensaiando, fazendo arranjo. Abrindo voz. E vamos pegar time. Você era no estúdio? Você era no estúdio? Não. Você era com banda nesse lugar, na comunidade de Evangelho Pleno. Lá com o bispo. Aham. Caramba. Na igreja do bispo Livaldo. E ensaio de nota era ensaio na minha casa. Na sala da minha casa. Bater nota. Caraca, bicho. Eu no piano e bater nota. E acerta aqui, ó. Acerta aqui. Acerta aqui, ó. Aí depois tinha um dia da semana que os homens, os tenores, iam tudo pro monte orar durante a semana. Que legal, meu Deus. Aí foi quando eu comecei a compor. Sete dias no monte. Aí quando eu não compunha. Aí foi eu pedir pra Deus. Eu falei, Senhor, me deu isso aqui. Eu sei que é algo grande que o Senhor quer fazer. Se eu quer influenciar, de repente, essa geração. Só que eu me sinto incapaz. Então eu preciso que o Senhor me capacite. Como que o Senhor vai fazer? Aí ri. Se sente, né? Me busca. Aí eu caí pro monte. Menonitas. Entrava 11 da noite. Lá na sul. É. Orava 5 minutos e acabava o assunto. Você sabe como é que é, né? Aí você insiste. Aí você insiste. Aí você insiste. Aí você insiste. Chegou o tempo da gente entrar 11 da noite e sair com o sol alto. Caraca, bicho. Só que quando você entrava, a presença era muito forte. É um negócio sobrenatural. Você dá... O cara galgou, velho. Não. Você fala boa noite, paz do Senhor. Já era. Ninguém canta mais, ninguém faz mais nada. Faz assim. É um negócio doido. Só que tem um preço, né? E não é só isso, né? Às vezes eu posso falar isso. Mas quem é, quem é, quem é, quem é de madrugada, quem é a galera do... Do reteter, do manto. Que a galera sabe que junto com esse bônus que vem, você, Deus te capacita de forma sobrenatural. É. Só que junto com ele vem muito resíduo. É. Retaliação. Tem muita retaliação, muito resíduo e muita luta. Tem muita perseguição. Sim. Muito junto. Então chega o tempo e você não consegue andar em alta performance mais. Por isso que tem o shabat. O jubileu. Você precisa tirar o pé. Você precisa dar um tempo. Você precisa descansar. Você não aguenta. É verdade. Seu corpo corruptivo não aguenta. Por que os ministérios morrem? Porque no tempo que o cara é pra fazer o shabat, ele continua porque ele tem agenda. Aí ele morre. Sim. Ele morre e ele não percebe que tá morrendo. Respira, né? É verdade. Entendeu? E aí ele continua nessa dinâmica. Aí o que aconteceu? Foi um negócio interessante. Eu não conto isso. Não tenho... Não conto isso sempre. Vou contar aqui pra vocês. Legal, bacana. Novidade, hein, gente? Que vocês compreendem bem isso. Top, top. Eu pedi pro senhor. Eu falei, senhor, me capacita. Eu não tenho a habilidade pra estar à frente de algo tão grande. E eu não componho canções. Tanto é que Jesus Meu Guia É, Coroa, são versões americanas. Não são músicas que eu compus. Sim. Então eu falei, senhor, me capacita. Me capacita. E comecei a ir pro monte à noite e pedi pra Deus no meio do mato. Eu vi dar certo com o pastor Bulhom. O pastor Bulhom, grande conferencista, evangelista, da geração dos anos 80 e 90. E eu, pequenininho, minha avó me levava pra semana de oração do pastor Bulhom. E o pastor Bulhom falava que ele tinha a língua presa e não conseguia formular bem ideias, pregar. Ele falou que ia pro meio do mato e orava. Eu falei, se deu certo com o Bulhom, vai dar certo comigo. E daí eu caí pra dentro do mato e fui buscar, fui buscar, fui pedir, fui pedir, fui pedir, fui pedir. E teve uma certa noite que na madrugada eu tava orando, pedindo pra Deus pra eu compor, pra eu falar, pra ter ideias, pra mente ser ventilada e tudo. Pra eu conseguir tá à frente, ser um líder ali, entendeu? Ser uma referência. Sim, sim, sim. Aí, cara, o chão acendeu. Quem é de monte sabe, né? Sim, sim, sim. Aí o chão acendeu, sim. Falei assim, acendeu tudo. Nossa. Isso aí, meu filho. Foi a confirmação. Daquele dia eu desci diferente. Aí foi dali pra frente que eu comecei a compor. Eu desci diferente dali. Alguma coisa destravou na minha cabeça. Caraca. Que Deus do céu. Aí eu tava dando aula, vinha música. Eu tô falando alguma coisa, vem música. Nossa. Eu tô no culto, vem música. Destravou, ele destravou o Wi-Fi. Meu Deus, cara. Naquele dia. Que bem. Isso é sobrenatural, né? Nossa, é totalmente. A gente não vê mais isso, irmão. Não, hoje não tem mais. Não tem mais. Não mais. Eu tô ficando arrepiado aqui. Isso vai voltar a acontecer se a igreja for perseguida. Sim. Nesse formato que tá, esquece. Sim. Tudo light. É interessante você falar sobre isso, que a gente tá vendo um momento que tem gente que tá achando que a igreja tá perseguida. E ainda nós não estamos. Não, a chapa vai esquentar ainda. O negócio vai ficar louco, né? Tem muita gente que não tem essa noção ainda, entendeu? Ah, mas é... Vai, vai, tipo... Ah, é... A igreja precisa cumprir um papel pra esse tempo. Uhum. O que que tá acontecendo? A igreja, ela tá distraída com questões existenciais. Sim. De continuar existindo, de se estabelecer, de fazer uma bela fachada. De abrir novas congregações. Isso aí que é legal. É. Só que ela tem um papel preponderante pra sociedade, pra impactar a sociedade. Se ela não se mover e ela não se enquadrar dentro daquilo que foi determinado pelo noivo, perdão, ela vai receber algo porque o noivo vai se mover. Com certeza. E aí ela vai receber juízo. É. Entendeu? Com certeza. Então, a noiva, ela vai passar por uma fase que se ela não se mover, vamos dizer assim, se ela não se mover por despertar, despertamos, vamos nessa direção. Porque o noivo já liberou alguma coisa. Ele precisa de uma resposta dela. Uhum. Entendeu? É verdade. É um padrão. A noiva reage ao que o noivo libera. Se ela não está reagindo, o noivo vai liberar algo que vai trazer juízo pra ela. Entendeu? Entendi. Então, aí vem junto com o sofrimento. Por quê? Porque é necessário que ela desperte. Entendeu? Aí pode ser, eu estou falando perseguição, mas a gente não sabe que tipo de perseguição pode vir. Mas vai vir algo como um chacoalhão pra que ela desperte. Possivelmente nessa linha que eu estou dizendo. Sim. Entendeu? Aí, cara, só interessante aqui, só pra terminar essa ideia que é muito legal. Eu peguei os gravetos ali, né, cara? Aquela experiência espiritual, tudo. Peguei os gravetos, pus no bolso. Quando cheguei em casa de madrugada, bati na porta do quarto da minha avó e falei pra ela, avó, acorda, avó, acorda, acorda, avó. E a minha avó acordou, abriu a porta do quarto e falou, o que foi, meu filho? Vó, tá avó, tá avorando no monte e olha os gravetos. Ela, olha, pega lá o vidro de maionese pra gente guardar. Ai, que legal, cara. Glória de Deus. Eu achei que nada. Aí eu falei, Eva, olha que legal. Meu Deus, cara. Ai, Deus te respondeu, então. E tal. Aí guardamos dentro do potinho de maionese, né? Sabe que pobre. Ou é de massa de tomate, que fica pra dar água pra visita, né? Ou é requeijão e os maiores de maionese. De maionese. E na época era de vidro, hoje é de plástico. Aqueles realmans de vidro. Real manzão de vidro. Tempo bom demais, né, cara? Guardei, guardei lá. O dia já tava apagado, já. Meu Deus, cara. Mas era uma boa experiência, né, cara? Daí dali pra frente comecei a compor, comecei a fazer música, comecei, meu, exalar, exalar, comecei a fluir. Nossa, então foi do monte que surgiu o Sérgio Sássico. Compositor. Você tem que ter uma experiência. E o Kirk Franklin vir pro Brasil, foi antes, em 98, quando eu, ouvindo What You're Looking For, aquele álbum, né? Ouvindo Stomp, ouvindo New Nation. Sim. Então eu ouvindo aqueles álbuns, no meu quarto, eu colocava o CD num toca-discinho. My Life Is In Your Hands. É isso. Nossa. E chorava, 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 chorava ouvindo aquilo. E eu pedi pra Deus, Senhor, eu quero isso aqui. Senhor, me dá isso aqui. Me dá uma partícula disso que move eles. Caraca. Dá pra mim isso aqui. Isso em 98. E o Raiz começou só em 2000. Aí o que aconteceu? Olha só, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Sete anos, olha só o padrão. Em sete anos, o Kirk Franklin vem fazer a turnê Brasil, 2004. Ele vem e vai ao Capão Redondo. O Rufino leva ele, o empresário que trouxe, e falou, ó, quero apresentar uns meninos que gostam muito de você. Você é a referência deles. Eles vão ensaiar hoje e eu quero te levar lá. Chegou de surpresa com o Kirk Franklin no nosso ensaio. O Kirk Franklin entrou no ensaio e ele ouviu o nosso som e fez um convite pra nós. Se perguntou se nós iríamos ao concerto dele à noite, no Kirk Carhall, e aí a gente falou, não, a gente não tem ingresso. Ele falou, vocês são meus convidados, vocês não precisam de ingresso. Meu caraca, que tolo. E à noite, e além disso, ele falou assim, além disso, vocês não vão pra me assistir, vocês vão cantar comigo. E daí a gente fez um improviso lá. Ele falou naturalmente, mas acho que qual a sensação, cara? Porque é o Kirk Franklin, né? É o lápis. Hoje, tipo assim, hoje tem o Maverick, tem o Ty Turbert também, que é top também. Mas ele era o... Ele ainda hoje é nível avassaladíssimo. O cara é top demais. De referência mundial. Então, eu gostaria de, tipo assim, naquela época... Cara, eu era muito imaturo. Eu era muito imaturo. Eu não sabia o que dizer, não sabia o que pensar. Eu tava excited, né? Como diz, né? Eu tava em êxtase. Eu não sabia o que pensar. Eu tava fora de mim. Desde o momento do ensaio ali, até a noite, eu tava fora de mim. Eu não sabia. Pra mim, aquilo era uma mescla de realidade. Eu tava super... Eu tenho um problema que me acompanha desde pequeno. Quando eu fico chocado, a minha mente dá um apagão. Então, por exemplo, se eu ficar sob pressão e eu não controlar isso, e o meu emocional se abalar, eu fico abobado. E foi o que aconteceu com o Kirk Franklin. Eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que falar. Eu fiquei ali meio perdido. Entendeu? Nossa! É, eu fiquei perdido. Foi um negócio muito louco. Irmão, nessa época não tinha rede social, não tinha nada. Você ouvia o cara ali no CD e... E depois ele ali, ele falando com a gente, dando conselhos pra nós. Você tá lindo, né? Foi um negócio muito sensacional. Mas pra mim, depois que a ficha caiu, que a poeira baixou, aí eu lembrei do que eu tinha pedido pro senhor. E aí eu percebi que haviam passado sete anos do meu clamor pro senhor em lágrimas. E aí bateu sete, que ele veio ao Brasil. E como assim, como se fosse assim, a confirmação, o cumprimento de algo que eu pedi pro senhor. Como se fosse um presente, sabe? E é interessante você pensar nisso, né? Porque os sinais, eles estão aí. Deus trabalha em padrões. É que a gente não tá atento pra eles. O importante é... Você vê o salmista falar, ensina-me a contar os meus dias. Isso é o quê? Ficar esperto. Esperto, é. É verdade, é verdade. Nossa! Mas foi sensacional isso. Depois ele voltou outras vezes, mas acho que não com tanta significância como foi em 2004, pra nós, principalmente. Crude Car Hall, a gente, os menininhos simples do Capão, a gente não tinha nem roupa, cara. A gente foi lá com nossa roupinha, chegamos lá, entendeu? O cara, meu idade total. Você lembra a idade que você tinha mais ou menos? Lembro, lembro. Eu tinha 26 anos. Caraca, 26 anos. O que você tá... Nossa, que experiência. Meu Deus do céu. A nossa geração foi uma geração muito simples, porque a gente não tinha acesso à informação como se tem hoje. Sim. Hoje, com 13 anos, o moleque sabe falar inglês porque aprendeu jogando videogame. É. Pra gente, era tudo muito difícil, era muito complicado. Até pra estudar música. Você via, assim, pra você conseguir um arquivo, pra você ouvir como os caras tocavam, como eles faziam o sample, o gospel shops, como que era aquilo. Cara, era um parto. Não era fácil. Era alguém que foi nos Estados Unidos, arrumou uma cópia lá, trouxe debaixo do braço. Aí você fazia a cópia da 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 cópia e você ia estudar aquele pouquinho que tinha. Não tinha como é a internet hoje, né? Aí depois veio a Conde de Sarzedas, pra quem não sabe, era uma rua em São Paulo que vendia toda a discografia. Aí começou a beber, trazer a alguns americanos, né? E a gente tinha um pouco mais de acesso à informação. Ah, interessante. Então, mas era tudo muito assim. A gente era muito precário. Então, assim, talvez se eu tivesse, se eu fizesse parte da geração de hoje, eu teria aproveitado muito mais a oportunidade, né? Sim, sim. Então eu estaria mais espertinho, né? Mas a gente era muito humilde, era muito... A gente era muito privado de tudo nessa época, entendeu? Era uma dificuldade terrível. Demorou, era uma dificuldade terrível. Era uma dificuldade terrível. Até pra fazer música, porque geralmente, quem é da periferia sabe, quando você vai fazendo 13, 14, cara, arrumar trampo. Sim. Trampar, fio. É. É verdade. 13, 14 e trabalhar. É verdade. Trampar. É verdade. Se vira aí, mano. Vai arrumar um bigo, entregar leite de manhã, jornal. Panfleto. Panfleto. Vai fazer alguma coisa. É isso mesmo. Entendeu? Aí você começa em lavar rápido, você começa ali, ou vai numa padaria, você começa ali, cara, e vai, 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 entendeu? Pra você, pelo menos, pagar o sabão em pó que a tua mãe usa pra lavar tua roupa, velho. Entendeu? É. Então você vai, pelo menos, ali. Sacou? Porque é pesado. Panfletava, velho. 13 anos, panfletava. E dormia dentro da Kombi. Aí, ó. Dormia na Kombi. Não é? Oxi. Eu só panfletava. Eu sou cria da Zona Leste. Então, é o modo operante. Aí que você fala assim, o cara vai ser músico. Todo mundo vai olhar pra você, inclusive a sua família, e falar assim, vagabundo. Vagabundo. Que papo é esse de músico, cara? Você tá doido? Não tá, filho. Apaga uma conta de água, apaga uma conta de luz. Lá vai ser sem vergonha. Então é fogo, cara. Porque você vai, você contra o mundo, né? Você contra a sociedade que você tá inserido. E ali você tem que ir provando ali que você não tá no caminho errado. Isso não é difícil, não é fácil, cara. Não é fácil. Não é fácil mesmo, não. Entendeu? Não é fácil mesmo, não. E você conseguir ali, né, cara? Meu Deus do céu. Cara, pegar essa época aí, meu irmão. Como ele mesmo tá falando, a dificuldade era maior, cara. Muito maior. Nem se compara. Hoje é um clique e a gente já sabe de tudo. Nessa época, meu irmão, o acesso era difícil. A informação vinha lenta, cara. Nossa. Tinha um delay muito grande de informação. Muito, muito, muito grande. E assim, surgiu o Raiz Coral. O Raiz Coral teve essa experiência com o Kirker Franklin. E você acredita que, a partir daquele momento, o Raiz Coral, ele, tipo assim, foi anunciado pro Brasil? É, eu acho que ali teve uma exposição, né? Sim. Aí, tipo, é como se fosse um ícone nos colocando como uma referência no Brasil e tal. Falando, ó, olhem pra esses caras aqui, porque eles fazem um som legal e tal. Então, foi legal. Aí, a partir dali, veio diversas agendas. Aí começou a agenda. Aí a gente começou a fazer mais eventos. Começamos a, perdão, começamos a cantar nas igrejas, ter convites pra agendas e tudo, né? Mas, e pra transportar esse povo todo? É, é uma máquina pesada e cara. É uma máquina pesada e cara. Sim, sim. É cara. Pra transportar esse povo todo. E se você for falar assim, ó, ó, se o pastor quer que você vá a determinado evento na igreja dele, se você falar pra ele assim, ó, ok. Nós vamos cobrar o custo, só do ônibus, do lanche, ok? Sim. E alguma gasolina pra aqueles que são de banda, que vão, que vão pras suas casas depois, e depois tem que levar alguns pra, chega um ponto de encontro e, depois do evento, tem que ter alguém pra levá-los pras suas casas. Porque geralmente, em região periférica, você termina o evento 10 horas, 10 e meia, você vai pra um lugar que é periferia braba. Você não vai jogar uma menina de 16, 17 anos no ponto de ônibus. Você vai fazer isso? Você não vai. Então você tem alguém pra ter que levar em casa. Então você tem, você tem que ter um transporte negreiro, ó, que nome, né cara? Eu vou até mudar isso. Mas você tem que ter um transporte que vai fazer ali, à madrugada, e levar cada um na sua casa. E tem gente que não mora perto. Olha que interessante, né cara? E daí você tem uma gasolina pra essa pessoa. Então você tem 3, 4 carros, tem que estar à disposição depois do evento. Isso ninguém pensa. Se você fala pro pastor, pastor, nós vamos cobrar o ônibus, o transporte, a alimentação, vai chegar lá, ele vai ter que arrumar a alimentação pra 40 pessoas. Com a fome avassaladora, pra não falar outra coisa. Crente come. É, crente come. Aí você cantor come mais ainda. Aí você viu ali, né? Aí o que acontece? O pastor fala assim, cara, é muito alto pra gente. É um custo muito alto. Entendeu? E aí você fala assim, se você tem tudo isso e daí você entra pra um nível profissional, porque quanto mais você precisa exigir, mais você precisa dar. Sim. Você fica exigindo do pessoal, canta bonito, faça isso, faça aquilo. E aí, o que a gente ganha com isso? Só, e aí? Você entendeu? É verdade. Aí vai amadurecendo pro nível de ser profissional. mesmo. E aí, como que fica? Então, não dá pra praticar isso no Brasil. Tanto é que vocês veem os corais que sobreviveram, eles foram se reduzindo. Passaram de 40 pra 10. Felipe. De 30 pra 5. Felipe falou. O que é o mesmo, passou, né? Ficou. Sim, sim. O David, a esposa. Mais três. Mais três. Sim, entendeu? O Felipe. Felipe. Né? Reduz. Porque senão você não consegue andar. Você não consegue andar. Nessa época, vocês estavam em quantos, mais ou menos? Cara, começou ali, acho que a gente andou, acho que bons anos ali com 36 componentes. Caraca. Era um busão. Era um busão. 36, nega. Era um busão. Nossa. Era um busão. Eu lembro que o valor que a gente acertava com a transportadora, com a empresa de ônibus, cara, era exorbitante. Era um valor alto pra época, entendeu? Então, na verdade, a gente tava trabalhando, vamos dizer assim, é ministério, legal, mas alguém tá ganhando com isso, tá? Quem tá ganhando? A transportadora. É. É verdade. Fala pra mim, é justo você fazer um trabalho desse, você servir o reino e as igrejas em si como arte, e quem tá levando alguma coisa com isso é o cara do busão? É justo isso? Fala pra mim. Nunca. Não. Não é. É que ele não deva lucrar, mas peraí, tem alguma coisa errada. Ou seja, no nosso país, não dá pra você ter uma máquina pesada como essa. E outra, os moleques tocam clipando. Tocam clipando. Toca no vermelho. Os cantores cantam no vermelho. Canta clipando. Não tem, é, não. É voz plena. Mandando. Com o líder que tinha. Mandando. O peito, o suor descendo. O peito, o suor descendo. O sangue no olho, assim, entendeu? Tremendo e... Vai, é próxima. É. É isso mesmo. Aquela loucura, aquele negócio frenético, adrenalina voando na corrente sanguínea, assim, ó. E aquelas minas... Aquelas batalhas... O negócio era louco. Fazendo aquela onda e tudo. E os meninos tocando todo mundo. Meu Deus do céu. Meu, você olhava o botão de volume dos caras, tudo no máximo. No talo, no talo. Entendeu? Caramba, cara. Meu amigo, vocês não viram isso, não, cara. A parede dos lugares, a parede suava. Os eventos... A parede dos eventos suava. Cara... São 35 negros dando a vida. Não era só isso. Era todo mundo. Porque o negócio é contagiante. É. Então virava um negócio, assim, uma egrégora no lugar que as paredes suavam. A parede pingava a água do teto. Cidade tira dentes, pô. Estou te falando, velho. O negócio é fora do... Não é normal. É, não é normal. Aí como é que tem? Você pega o microfone e lê som pra você cantar com o cabo vermelho? Ô, me ajuda aí, velho. Você vai tocar lá num cubo lá? Meteoro. E não dos novos. Meteoro todo chumbado já. Entendeu? Ele vai pular o seu baixo lá. É isso que a gente pegava, velho. Caramba. Não dá pra andar, velho. Não dá pra andar em qualidade. Você tá tudo... Vai tudo lascado, entendeu? Caraca. Aqueles microfoninhos de karaokê com... Com aquele botãozinho liga e desliga. Você vai cantar aquilo? Não dá, cara. Você tem que ter uma estrutura. Você tem que ter uma estrutura pra você fazer ali o VS. Pra você segurar um pouco dos cantores. Entendeu? Você tem que ter uma estrutura pra ter um clique pro baterista. Você tem que ter uma estrutura ali pra fazer, entendeu? Pros caras tocarem ali, pra não precisar usar retorno de chão. Você tem que ter uma estrutura. Isso é uma fortuna. Sim. Entendeu? Então não funciona. O Brasil não comporta isso. Entendeu? E quando você começou a entender que o Brasil não suportava isso... Não, de cara eu já vi. Mas eu tava apaixonado. Tô andando com 35 pessoas. De cara eu já vi que não dava certo. Sério? Sim, só que a paixão me levou à frente. Caraca. Nossa, é muito coragem. Tá envolvido. Tá envolvido, tá apaixonado de você. É, velho. Geralmente quando você é jovem, você fica idealista. Você tem um ideal, você tem uma meta, um alvo. Você quer atingir aquilo. Você fica idealista. Não, mas vai dar certo. As coisas vão melhorar. Não, porque as portas vão abrir. Você fica nessa. Entendeu? Nossa. Caraca, mas o cara bateu de frente e ele falou não dá. E é uma utopia. A igreja abriu as portas pra nós, tudo, né? Nós agradecemos todas as igrejas que deram o melhor que elas podiam. Entendeu? Sim, sim, sim. A gente andava com busão por aí. Cara, era o melhor que dava, cara. Era um busãozinho humilde do tio Ney. Entendeu? Do tio Denis. Que são grandes amigos nossos até hoje. Caramba. Entendeu? Era o que dava, mano. O Paulo. Tio Paulo com a van. Nossa. Tem umas paradas aqui. Entendeu? Você para pra ver assim, irmão. Hoje, assim, muitos dos integrantes, não sei dizer, né? Mas eles te agradecem pelo que eles viveram? Tem alguns que te agradecem até hoje. Pô, Sérgio, naquela época do Raiz, o negócio era top demais. Minha vida, assim, ajudou muito a minha vida em algumas áreas. Ah, eu vou falar a verdade. O que você acha? Tem alguém, pelo menos tem um. Tem uns 20% que a gente sabe que virou, que estão aí até hoje, mas com certeza deve ter uns aí que até hoje tá com a pedra não. Com certeza. Cara, isso é até uma coisa que eu tava falando com a minha esposa, cara. É complicado, porque você exigir gratidão, gratidão não se exige. Sim, sim, sim. Exatamente. Então, e tem uma frase de um filósofo que diz o seguinte, o ser humano só não se esquece de ser ingrato. Então, eu não tô pedindo gratidão de ninguém, né? Cada um tem sua cruz pra carregar, seu fardo até emocional, né? Ou sua frustração, seus triunfos, né? Então, eu acho assim, que foi uma fase que pra mim foi muito boa, muita saudade dessa coisa legal que a gente viveu, mas foi muito árdua. Foi uma fase pra mim desgastante. Eu emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, eu dediquei minha juventude. Eu não tive dias de jovem. Entendeu? Eu não pude viver o que era pra ter vivido na época, porque eu tava me dedicando à música. Entendeu? Eu dediquei meus dias, os dias mais preciosos. Então, assim, se você for perceber, não dá pra exigir de nada, mas eu vejo algumas entrevistas, as pessoas não citam o meu nome. Elas falam o Regente. Elas falam a Olivia. Não, 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 mas eu não tô, mas eu não... Não, não. Mas assim, como eu tenho uma mente, a minha mente, ela vai além sempre, então eu fico perguntando, será que o problema deve ser eu? Acho que o problema é comigo, né? Porque, de repente, eu não mereci ser o que eles, de repente, idealizavam como você. Entendeu? Verdade. Então, eles vão a um lugar e vão falar assim, olha, ô, fulano de tal me ajudou, me fez isso, me descobriu, me orientou, me mentoreou e não falava o que eu queria ouvir. Ele falava o que eu precisava escutar. E ele foi duro, às vezes, sim. E é o jeito dele. Cara, mas eu agradeço, porque eu cheguei aqui, porque eu passei por ali. Cara, show, nobre, entendeu? Agora a pessoa vai ficar com o dedo pra falar, isso eu observo. Aí, quando me encontra, ai, eu te amo, pô, eu amo nada, cara. Você entendeu? É verdade. Entendeu? Tava vendo, por isso que eu precisava desse papo com o Sassu. Ai, que saudade, saudade de nada, cara. Entendeu? Demagogia, entendeu? É verdade. Ficou um monte de demagogia. Agora eu não preciso disso, eu não preciso disso, tá? Sim, 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 sim. O meu ministério, ou a minha vida, ela não se pauta nisso. Sim. Isso eu tô falando aqui, até mesmo pra vocês terem cortes. Porque é esse corte aqui que vai dar os views que vocês querem. Eu tô dando um presente. Eu tô dando um presente pra vocês. Tá vendo aí, galera? Por isso que eu tô tocando nesses assuntos, né? Porque um podcast que você falar que tudo são flores, ninguém quer ouvir isso, cara. Ninguém quer ouvir o perrengue. É verdade. Quer ver a treta, quer saber. A luta que foi. O pessoal falou assim, vocês têm que falar sobre polêmica e tal, essas coisas assim, né? Só que eu falei assim, cara, nós convidamos as pessoas pra saber a história delas, né? O que todo mundo gostaria da trajetória, entendeu? Se ela souber abordar a polêmica do jeito certo, legal. Tem gente que não sabe abordar, né? Sim. E pronto. Então vai arrumar um BO pra vocês, né? Sim. Se a pessoa não souber abordar a polêmica do jeito certo, vocês vão ser cancelados. Sim. Entendeu? Já que você tá falando sobre esse assunto, vamos ver se eu posso perguntar. Tá acontecendo uma situação no país, né? Politicamente falando, sobre a censura. Não sei se você tá vendo. Puts. Sobre essa PL nova aí. O que você pensa sobre isso? Qual a sua ideia sobre isso? Cara, esse é um negócio que pra mim, por dois pontos assim, poderia enumerar mais, mas dois pontos importantes. É o seguinte, isso é profético. Minha avó já falava isso. Fato. Dois, não vai ter como a gente se livrar disso. Então assim, por mais que você ache que isso não é, ah, não é legal, não é legal. Né? Você vai cercear o livre pensar. Você tá tirando a liberdade. Sim. Então, não sei se vocês já leram George Orwell, 1984. Não. Ainda não, leiam. Vocês vão ver exatamente o que tá acontecendo. Há uma agenda mundial correndo para o controle. Nós todos estamos indo de encontro a esse grande, esse chamado por George Orwell, Big Brother. Onde você é vigiado pelo celular, pelos algoritmos, pela inteligência artificial e nada me tira da mente que essa inteligência artificial é um espelhamento do que seria o anticristo. Desculpa falar isso aqui, tá? Não, ótimo. Abre o coração. Abre o coração. Porque o texto de Apocalipse vai falar que ela vai ter, ela vai ser dada fôlego de vida. Entendeu? Sim, sim. É verdade, verdade. E ela vai ter o poder de falar. É. Então é algo que não tinha fôlego, não falava e ele vai receber de alguma maneira essa habilidade. Então a gente percebe o quê? Ele vai instituir para todos uma marca. Sim. E sem ela, e o texto é muito interessante porque ele vai falar o seguinte, livres e escravos, jovens e velhos, ricos e pobres, todos eles não poderão comprar e nem vender, ou seja, comércio. É verdade, fala sobre isso mesmo. Já globaliza. Se não tiver a marca. Sabe o que é isso? É uma inteligência artificial que vai controlar o que você compra. Porque assim, enquanto o dinheiro de papel está por aí, você tem o dinheiro de papel. Beleza, você pode acumular o valor e ninguém vai saber quando você tem guardado. A partir do momento que o dinheiro de papel é extinto e você começa a ter uma formatação de negócio que seja digital, não existe nenhuma transação que aconteça que ela não deixe um rastro digital. Então o governo vai saber o que você comprou e o que você vendeu. Sim. O governo vai saber se você transicionou, se você investiu aqui ou nos Estados Unidos, se tivesse a possibilidade de você investir fora, mas o governo vai saber quanto de lucro você teve, o governo vai saber quanto você teve de proventos de determinado investimento. Seu capital de giro todo. É, vai saber de tudo. Então não tem mais como. Então o que eu acredito? Que o controle nesse ponto da época humana, da história humana, é um controle de fato virtual de tudo que é feito. E a mentalidade do povo, ela vai ser controlada também através das mídias. É o que já está tentando acontecer, tentando se estabelecer. Sim. Você está numa sociedade em que você tem uma narrativa e aquela não é a notícia verdadeira, mas a mídia coloca uma narrativa e aquela narrativa é repetida até se tornar a verdade. Sim. E a gente está vendo isso acontecendo agora e o povo não reage. O C19 foi o quê? Foi um teste mundial para saber se o povo estava preparado para ser submisso, suscetível ao tempo do cumprimento da agenda 2030. Então o povo fez o quê? Porque o povo estava submisso e está vulnerável. O povo mandou ficar dentro de casa e todo mundo ficou quietinho. E aí, eu acredito, então eu falo assim, está pronto, o povo está passivo, o povo não tem força. Aí você vai vendo na filosofia, você vai entendendo assim, por exemplo, os grandes reis, eles eram homens. Se você estivesse com um grande rei lá, o rei poderoso lá, se você está tete a tete com ele na porrada, você mói ele, se você souber um pouquinho de brigar, você mói ele, mas ele é um rei poderoso. Aí você vai entender. Na filosofia, ele falou o quê? O rei tem o poder que o povo dá para ele. Ou seja, você tem um grande líder em determinada denominação. Um grande líder. Esse cara, ele é um ser humano. Só que ele tem o poder que dão para ele. O poder não é dele. Emana da massa e a massa entrega para esse cara. Então, essa liderança mundial, ela vai receber o poder, cara, sensacional, porque ela recebe esse poder, esse domínio todo da massa mundial, é o povo que entrega. É o povo que entrega. Porque o poder é humano do povo, só que o povo pega o que tem de poder e entrega para o governo. Então, basicamente, é o que eu acho. É o controle, controle da sociedade. O governo mundial agora, um só, ele quer controlar a sociedade. Controlar o que você come, controlar o que você... Controlar o que você vê, o que você assiste, como você se comporta, o que você consome e controlar, basicamente, até em quem você crê. Bora lá, então. Você entrou nesse assunto. Uma única religião. Ele entrou nesse assunto. Eu vou perguntar. Que foi tema também, polêmico, esses dias também, sobre essa questão. Teve pastores que defendeu, teve pastores que foram contra. Sobre a questão da igreja passar ou não pela tribulação. Você vai tomar uma treta pesada. Todo mundo sabe que eu sou... Eu fui ministro da Assembleia de Deus, do Brás, por cinco anos, mas você sabe que a minha visão teológica é adventista. Então, eu não tenho a dispensação. Então, assim, eu não acredito que a igreja não vá passar pela tribulação. Acredito que vá passar. O que as igrejas, basicamente, evangélicas pensam? Que a igreja é retirada antes da chapa esquentar no planeta. Eu acredito que ela vá passar pela tribulação. Dois. Eu acredito que vá passar pela agrura da tribulação. Dois. Se nem os maiores da Bíblia foram poupados, quem dirá nós, amigão? Eu também sou dessa seguinte opinião. Esse evangelho triunfalista é assim, é complicado, né? Porque é como você falou, Tom. Você vai vendo os apóstolos. Fala um deles que teve uma vida triunfante. Fato. No sentido econômico. Chegou no... No sentido estético da sociedade. Exato. Exato. Então, você vai percebendo que Jesus vai falar, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma tua cruz e me segue. Você vai percebendo, fala, peraí, o evangelho não é... Não são rosas. Rosas. Espinhos. É verdade. Então, você tem um preço a ser pago, né? E a Bíblia é bem específica. E aquele que permanecer até o final. Eu vi um pastor dizer uma vez também, ele é teólogo, ele é um grande pastor, não sei se você ouviu falar, o pastor Eduardo Reis. Eu ouvi ele falar uma vez sobre, acho que eu não me engano, que 90% das igrejas no Brasil, elas são, como que fala? O homem é... Centro. Isso. O homem é... O que você acredita nisso? O que você pensa sobre isso? Isso foi se estabelecendo, né? A cultura do triunfalismo, da prosperidade, ela foi se estabelecendo. Sabe por quê? Porque todos nós gostamos do que é bom. Todos nós. Então, é um gatilho fácil de você movimentar o povo, né? Sim, sim. Se você trata o povo como criança, se você trata eles como infantil, como infantis, como juvenis, eles vão se comportar como juvenis. E como você trata uma criança? Você faz barganha com elas. Daí você pega ali, por exemplo, você pega uma criança, você abre uma caixa de bombom, só de você fazer o barulho da embalagem, ela já está de olho em você. Ela se aproxima de você. Quando esses caras perceberam que se você pregar triunfo, se você pegar o triunfo, pegar, que a pessoa vai comer o melhor dessa terra, o pessoal vai encostar. Chama o povo. E aí você vê gente interessada no que o Senhor pode fazer, não em quem Ele é. Sim. Então, você vai dizimar porque Ele vai abrir as portas do céu e você vai receber a porção recalcada, sapocodida, transbordante. Então, você vai ofertar porque o Senhor vai multiplicar, né? Ou ao contrário. Ou você vai ofertar porque Ele vai repreender o devorador, o migrador, o cortador, né? Você vai dizimar porque Ele vai multiplicar, né? Ou Ele vai te devolver, né? Tem incêndio, o pessoal tem... E aí faz uma bela de uma administração ali. Sim. E assim, gente, eu não estou dizendo que Deus não possa fazer isso. Sim, sim, sim. Ele pode e Ele faz. Sim. Agora, isso não pode ser a base de fé, entendeu? Você não pode se mover por isso. Isso não virou uma barganha, pô. Exatamente. E outra, o povo não amadurece. Então, assim, ah, eu vi outro dia um rapaz que está falando, ah, mas os milagres eram para aumentar a fé do povo. Tudo bem? Você vai precisar de um milagre todo dia para aumentar a tua fé? O louco. Então, você tem um milagre, você entendeu aquilo. Você vai se mover agora somente se tiver outro? É. Entendeu? Você vai ficar parado ali naquela mentalidade? Não. Aí o Paulo vai falar, não, vos conformeis com esse mundo. Mas transformar-vos pela renovação da nossa mente. Para experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável a vontade de Deus. E você começa a perceber que o evangelho de verdade é um caminho, é um processo e ele nunca acaba. Todos nós estamos. Tantos que estão certos, quantos estão equivocados, quantos estão fortes, quantos estão fracos, quantos que estão de pé, né? A Bíblia diz, aquele que pensa estar de pé, pensa. Aquele que pensa. Ou seja, ninguém está 100%. É. Cuide para que não caia. Até o cara que está se arrastando, ele está no caminho. Todo mundo está dentro do processo que a gente está falando aqui desde o começo. Então é interessante você pensar dessa maneira, né? Você está sendo preparado aqui. Por que nós dizimamos e ofertamos? Você já parou para pensar nisso? Porque Deus precisa? Não. Não. Deus precisa? Não. Deus não precisa, não. Quando Jesus precisou de grana, o que ele fez? Pescou. E dentro da boca do peixe tinha a grana do imposto, não é? Sim. A gente dizime e oferta, sabe por quê? Vou explicar para vocês. A gente dizime e oferta porque é um exercício de desapego para nós. A gente oferta, ou você abençoa uma pessoa, você faz o tzedakah, né? Que é como se fosse uma caridade. Você faz isso para você se exercitar. É um exercício de coração, de mente. Porque quando você faz o tzedakah, você tem uma liberação de hormônios do bem-estar também. Então, é uma satisfação imensa você fazer o bem ao próximo e a gente é cerceado disso, né? Então, você vai percebendo que a oferta, o dízimo, a esmola, que é o tzedakah, né? Sim. Que é o equilíbrio, né? A tradução certa seria o equilíbrio. Você põe, por exemplo, você tem muito menos que eu e eu tenho muito menos que ele. Então, ele me abençoa e eu te abençoo. Sim. Aí equilibra. É. Sacou? É. Você tem muito conhecimento, eu tenho menos conhecimento, você tem menos que eu ainda. Ele me transmite o conhecimento, eu transmito para você. A gente equilibra. Entendeu? Então, a caridade é isso. É uma transferência de quem tem mais para quem tem menos, para que haja um equilíbrio. Se a gente entendesse qual que é o processo de verdade, você transferir para uma pessoa, seja o que quer que seja, sua experiência, seu conhecimento. Sim. É um dom que você tem. Legal. Não é não? Você tem um dom, vamos dizer assim, você tem um dom de costurar. Cara, estou usando um exemplo, né? Por exemplo, minha esposa tem um dom de costurar. Ela vai fazer uma roupa para alguém e vai entregar para essa pessoa. Ela é dentista, ela pega uma pessoa, ela não tem condição, ela pega ali uma pessoa por mês e ela abençoa essa pessoa. Ela fala assim, eu vou dar e não vou cobrar um tostão. É uma forma de equilibrar a sociedade. Se a gente tivesse essa mentalidade, a igreja, porque o que acabou acontecendo? E é natural que isso aconteça, tá? Sim. Isso é natural. Sim. A gente acabou entendendo que o triunfo é nosso. Então, o hedonismo nasce aí. Quando a Eva come o fruto, isso pode ser só querigma, tá? Só uma alegoria. Sim. Mas você extrai lições sensacionais disso. Então, quando ela come o fruto, na verdade, ela ocupa o lugar. Ela não está comendo um fruto, ela está ocupando um lugar. Então, ela ocupa o lugar de estar no centro. Então, o prazer tem que ser o dela. Ela tem que ter o conhecimento. A expansão é ela agora que se expande. Tanto que na Bíblia existem duas árvores, né? Tem muita gente que não sabe disso. Ciência do bem, do mal e a da vida. E a da vida. A árvore que ela come é que ela coloca no centro da vida dela, né? Como se fosse o centro. Porque não é a verdadeira árvore do centro. Se, de fato, isso aconteceu literalmente, cara, eu acredito que não tenha sido assim. Criou o homem na sexta-feira, descansou no Shabbat. Na outra semana, eles pecaram. Eu acredito que possa ter eternidades de tempo. Ah, durado o tempo. Muito tempo até ela chegar e falar, cara, por que que essa árvore não pode enxergar? Sim, sim. Não pode comer? Meu Deus do céu. Sim, sim, sim. Milênios e milênios e milênios. Vamos lá, vamos lá. Da onde surge essa fonte que tem dentro de você, biblicamente falando? Qual os cursos? Se você fez cursos? Se você... Sempre leu a Bíblia? Não, é. Sobe nos ombros dos gigantes. É. É, sobe nos ombros dos gigantes. É o que eu falei do Tzedakah. Caraca, bicho, você vai falar que você não tem teologia. Não tenho. Caraca. Mas você sobe nos ombros dos gigantes, você sobe nos ombros de quem tem e vê com eles. Sim, sim. Entendeu? Que legal. O Tzedakah é isso? Porque Abraão não tinha teologia, tinha? Não. Só que ele conhecia um cara lá no meio do deserto que se chamava Melchizedek. Nossa. Sacou? Caraca, meu Deus. Davi tinha teologia? Verdade. Davi tinha teologia? Não, não. Mas ele conheceu uma força, que é o que o Paulo chama de dínamo. Ele conheceu um ser que vinha sobre ele, que é o Ruach, é o poder do Senhor sobre a pessoa, que é o Espírito ali com ele, que fazia ele triunfar sobre seus oponentes. Olha só que interessante. Ele não tinha teologia, ele tinha vivência. É interessante isso de pensar. Meu Deus do céu. A igreja foi para esse caminho, por quê? A igreja foi para o caminho do triunfo porque é gostoso, é sensacional, cara. Prazeroso. É demais, é bom demais. É bom demais. É bom pregar isso, porque isso te enche de esperança. É bom ouvir isso. Você vai num evento, um cara vem pregando isso que, cara, você vai conseguir, você vai... Essa realidade da sua vida, ela é passageira. Daqui a pouco você vai estar com o coco na mão na praia, com o teu pé tomando o sol, com os teus filhos em volta de você. Qualidade de vida. Você tem um cara pra caramba, carro importado, apartamento tão bom, o povo podendo comer do melhor dessa terra. Cara, quem não gosta disso? É. Isso se proliferou porque é sensacional. E você tem exemplos de caras que tiveram êxito na palavra, na Bíblia, e você pega aquilo ali e começa, e a galera vem com você. Aí você fez um polvo o quê? Lembra que a gente falou do polvo do deserto? Aí você fez um polvo, você criou um polvo o quê? Um polvo que segue. Sim. É atraído por isso, né? Pelo pão. Mudou alguma coisa? Talvez não, porque Jesus falava, vocês estão andando comigo porque tem comida. Jesus está há dois mil anos atrás, né? Sim. Por causa disso aqui. É, não é. Então, há poucos estavam ali pra se expandir. Eles estavam ali porque tinha rango. Era legal, estava junto, ele estava em festa. Entendeu? Ele tinha uma boa palavra. Era legal estar com ele. Entendeu? Ele curava, se acontecesse algum biólogo. Se ele resolvia. Então, o povo fica malandro. E não muda, né, cara? Hoje a geração é assim, cara. Sabe por que Jesus vem? Porque o Senhor escaneou a gente lá de cima da eternidade e falou que eles não mudam. Perdão. Eles não vão mudar. E daí ele manda o filho porque a salvação tem que ser habilitada pela graça. Alguns vão ser salvos com galardão. Desculpa. Vão ser salvos com galardão. A maioria da galera, o povão, vai ser salvo pela graça. Graça. E essa graça é habilitada por Yeshua. Entendeu? Sim. Ele vem e fala assim, não é moleza aqui não, pai. A chapa é quente. Eu apanhei, eu fiquei sozinho, eu suei sangue, os caras me trucidaram, eu fui cuspido. Por eles eles não vão conseguir. Por eles não vão conseguir. Aí o texto vai falar que ele vai pregar até os cativos. Segundo o que se estuda, olha isso aqui, eu não posso falar isso. Deixa eu quero. Fala. Não, solta, solta, velho. Fala, fala. Não posso. Não posso. Gente, meu Deus do céu. É uma enxurrada de conhecimento. É uma enxurrada de conhecimento, velho. Biblicamente falando, o assunto é sério aqui. E, meu Deus, ele tem muito Deus na vida dele. Coisimento. Administrações de louvores, eu já vi Deus na vida dele. Mas, biblicamente falando, Deus também é muito... De nada, rapaz. Eu vou te falar que é sensacional você se maravilhar por esse evangelho escondido. Porque você fica só com o triunfo. Mas você tem querigmas que podem ser tirados de muitas histórias. Eu acho que é isso. Porque a Bíblia não é para ser lida. Ela é para ser meditada. Meditada. Então, não é a quantidade. Ah, não. Tem cara que se gaba. Eu li a Bíblia 15 vezes. Caraca, legal. Do que sobra disso para você? De meditação, de expansão? Nada. Então, bicho, esquece. Eu prefiro o cara que lê, o Senhor é meu pastor e nada... O texto original é... E eu não faltarei, né? Isso, isso, isso. E eu não falto. Cara, é sensacional isso. Bom, mas vamos para o básico. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o cara tira uma lição disso quando ele sai de manhã de casa. E ele tira um querigma disso. Ele tira uma rema disso. E ele fica meditando naquilo. Por que nada vai me faltar? Por que está me faltando? Ele começa a meditar. Isso é Bíblia. Isso é palavra. É. Porque é o verbo, né? Você tem uma diferença entre a palavra escrita e a palavra dita. É. A palavra escrita é uma história. A palavra dita, ela é atemporal, cara. É. Você vai ler ela 4 mil anos depois. E você vai falar, uau! Olha isso aqui, malandro. Olha isso aqui. E aquilo salta para você. E aquilo abençoa a tua casa, teu dia, tua empresa, tua vida. E você fala, meu Deus. Você como pessoa se expande. É muito louco, tá? É seu poder, né? As pessoas não têm dimensão disso, né? Eu estava vendo o Rodrigo Silva falando hoje, ele estava falando uma coisa interessante. Vou repetir aqui as palavras dele. Ele falou o seguinte, você vai ver, você pode soltar toda a literatura de filosofia dentro de uma cadeia. Tem pessoas que vão ler todos os livros e eles não vão mudar nada. Agora, se você solta a Bíblia, tem algum poder nesse livro que começa a transformar um por um. Nossa, é. É incontestável. Não tem como, né? É fato. É louco isso, né? Que é o único agente transformador, tem ali, tá ali. Cara, e ó, uma coisa interessante, vamos falar entre nós aqui agora, o pessoal não escutar. Você sabe que a Bíblia, ela vai ser proibida por causa disso. Ela vai ser cerceada por causa disso. Em pouco tempo, a gente não vai poder falar mais abertamente. Pouquíssimo tempo. Daqui a algum tempo. Quem fez, fez. Quem tocou, tocou. Quem cantou, cantou. Quem pregou, pregou. É. Porque você não vai poder pregar algumas coisas. Você não vai poder falar algumas coisas que estão escritas na palavra, que elas serão rotuladas como fundamentalismo. É, é. Eu ouvi falar sobre isso. Para os novos marcos civilizatórios, tudo o que é da era passada, que é a era de peixes para eles, olha que interessante, a era de peixes terminou, então ela é inaugurada com Jesus, certo? E agora nós entramos na era de aquários. Então, tudo o que é da era de peixes, lixo. Lixo. Família, estrutura familiar, que era da era de peixes, sim, lixo. Sociedade, o que era da era de peixes? Ah, o que está na Bíblia. Dez mandamento, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, tudo o que é da era de peixes, lixo. Agora vem uma nova era, que era essa, a de aquários. Qual que é a era de aquários? A era de aquários são novos marcos civilizatórios. Então você tem aquilo que era tido como certo, agora é errado. Errado. E o que era errado, agora está certo. O que era a verdade, agora é engano. E o que era o engano, agora é o certo. Então é uma subversão e uma inversão de valores que ia inaugurado agora. Você vê muito amigo seu que tem um comportamento diferente agora, que não tinha antes? Sim, é uma influência espiritual para esse tempo. Sabe quem está permitindo isso? Deus. Quando Jesus vai fazer o sermão, onde está grafado em Mateus 24, ele está falando, é necessário. É necessário, deixa a chave esquentar. É isso aí, agora começa a chave esquentar. É necessário. Entendeu? Então você tem tudo que está emanando agora, você pega há 15 anos atrás, eu chamava meus amigos, ô negão, os moleques me chamavam, ô neguinho, de boa, hoje você vai para a cadeia. Isso sem falar em outras formas que a sociedade era. Tinha piada que a gente contava e todo mundo ria, até quem estava sendo zoado ria junto. Hoje, cara, cadeia. Então assim, a sociedade mudou rápido e cara, é essa influência dessa entidade que está sendo liberada e você vê o comportamento de pessoas que estão no seu ciclo e que de repente, pessoas que hoje são da água para o vinho. Você fala, cara, como esse cara está transtornado, a cabeça dele está muito louca. Influência. É uma influência espiritual. E essas pessoas que encontraram, de repente, eles foram influenciados por essa emanação espiritual de um principado que está mudando a forma de pensar da sociedade e começando a fazer isso através das crianças, dos adolescentes, da mídia, dos filmes, da Netflix, de Hollywood, de Rupis. Começou, 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 começou. E o C-19 foi só um teste. Vamos ver se eles estão prontos para a gente colocar o cabresto neles. E aí vem agora o controle. A ideia toda é chegar ao controle. O controle da humanidade. E sabe quem está deixando isso acontecer? Deus. Esse que é o mais louco. Você vai ver em Apocalipse falando que vai ser liberado Abadão e Apolion. E tem entidades que vão ser liberadas para devastar o planeta, entidades das trevas que vão ser liberadas. E a Bíblia diz o seguinte, que tem um dia e hora, mês, dia e hora, marcado. Ou seja, nós estamos participando de um relógio. Não está assim aleatório. Está tudo tendo controle. E quem está permitindo que isso aconteça? Deus. Nós somos a última igreja. Exatamente. A chapa vai esquentar. Está bem claro as igrejas. Inevitável, irmão. A Apocalipse explica certinho. Cada igreja. Filadeloca, Lodiceia, Pérgamos, Sardes. Aí, ó. É. Não pega certinho. Pega tudo certinho. Tudo certinho. E o povo não tem noção disso, né? Acho engraçado. Tem uma galera que vive como... E não vai mudar. Não vai mudar. A tendência é piorar. Vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo que quem tem esse conhecimento, ele vai pregar, vai entrar no ouvido e sair para o outro. A pessoa está cauterizada. Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa tem que sair do centro urbano, ir para um lugar mais destacado no interior e cuidar da sua própria família. Vocês vão lembrar desse dia que eu estou falando isso aqui. Porque as pessoas não vão mudar. Elas vão tocar a vida delas. A Bíblia diz... Jesus diz o seguinte... E será como nos dias de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento. Será como nos dias de Sodoma. Sim. Compravam e vendiam. E vendiam. A Bíblia diz para correr para o campo, né? Isso. Para correr para o campo. Assim, você tem que sair do controle. Sair. É. Né? Os sobrevivencialistas que já estão fazendo isso há 10 anos, porque vai ter gente que vai falar assim... Oh, os caras tinham razão. Os caras tinham razão. Sai correndo aí para o meio do mato. Sim. Aí, beleza. Você vai comer o quê? O cara não sabe fazer uma fogueira. Você vai se esconder da chuva aonde? Os caras não têm noção, pô. Você sabe fazer um primeiro socorro? Você não tem. Você não sabe. Aí é interessante. Porque, por exemplo, a minha igreja é uma igreja... A igreja de Ventista, ela fala o quê? Ela já treina a molecada de pequeno. De pequeno. Desbravadores. 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 Sabe sobrevivência na selva. Sabe fazer nó. Você solta uma faca na mão do moleque. Dá duas horas e ele está com a cabana pronta. Ele sabe fazer uma escada do que não tem. Ele sabe fazer uma corda. Ele sabe fazer primeiro socorro. Ele sabe se guiar pelas estrelas. Ele sabe se guiar pelo sol. Ele sabe sobreviver onde quer que seja, malandro. Ele sabe o que mais, Ben? Me ajuda aí. Sabe fazer fogueira. Sabe fazer fogo. Minha mãe foi desbravadora. Adventista. Sabe tudo. A gente foi treinado, velho. Faca no dente. Por quê? Sabe fazer abrigo. Sabe direção pelas estrelas. Tem gente que solta você aí no meio da rua e fala onde que é o leste. Onde que é o norte. O leste está perdido. Não sabe. Todo molequinho lá sabe. Aqui é o leste. Aqui é o norte. Aqui é o... Sabe. Então já está treinando para esse lado. É que assim. A igreja que pensa na dispensação. Ela fala assim. Na hora que a chave esquentar. A igreja... Será tirada. É. Mas a igreja será derrotada. Você gosta da polêmica. Ai, meu Deus. Polêmica. É. Caramba. É. Beleza. Agora vamos lá. Vamos trazer agora para nós agora a seriedade. Sim. Se for antes. Se for no meio. Se for durante. E se for depois. Sabe que é a mesma coisa, cara. Porque vai subir. E a gente vai pronto. Preparado. É pela graça? É pela graça. Mas, cara. Você tem que ter algo fluindo em você que chama-se emunar. Você tem que ter fé. É antes. Tem fé? Sobe, velho. Show. Vai lá. Valeu. Bom milênio para você. É no meio? Show, cara. Foi no meio. Você estava preparado. É depois? Meu. Aleluia. Você estava preparado. Glória a Deus. Tem fé em você. Tá bom, velho. Então eu fico brigando. É antes. É no meio. É no meio. Bando de doido, velho. Mano, esteja preparado. Se for antes. Se for no meio. Se for depois. Glória a Deus. Se não for apostasia, né? Vai que vai. É, velho. Vai, mano. Entendeu? Não faz mais sentido isso? Total, pô. E vamos que vamos. É verdade. É verdade. É verdade. O Sass falou uma parada desbravadora. Minha mãe foi desbravadora. A gente era de adventista. Ela aceitou Jesus na adventista. Foi desbravadora. Depois foi batista. Até faleceu na Assembleia, né? Mas ela pegou tudo. Essas paradas aí. Eu lembro que eu era pequenininho. Cinco, seis anos. Eu já acompanhava ela na adventista. A igreja adventista, ela tem uma coisa muito sensacional, que é educação. Sim. Educação. Então, é um sistema de educação, saúde. Então, a comida, né? Sim. As combinações de comida, o que comer, o que não comer, né? Tem uma influência, né? Da alimentação, entre aspas, tá? Cacher, né? Seria alimentação, os conselhos de saúde, né? Pra alimentação. E tem também os bravadores, né? Que aí você treina a molecada. Tem os aventureiros. Aí começa ali treinando. A molecada já desperta, ligeira. Pro tempo do fim. Quando tiver que sair dos grandes centros urbanos, não são pessoas leigas. São pessoas que têm a condição de sobreviverem em uma realidade, né? É uma realidade desfavorável. Tem muita diferença essas da adventista tradicional pra do sétimo dia, por exemplo? É, você tem três adventistas. Você tem a adventista do sétimo dia, que é a que guarda o sábado. Sim. Você tem a adventista da promessa, que também guarda o sábado. E tem a efusão do Espírito Santo, como a Assembleia de Deus, por exemplo. E você tem a igreja adventista da reforma. Sim. Que é mais tradicional ainda, né? É. Sabe o que é legal? Interessante ele estar falando agora, porque no geral, as pessoas conhecem a adventista por guardar o sábado. É, do sétimo dia. É, do sétimo dia. Que tem mais exposição mesmo. Sim. Exponencial. No geral, fala adventista, fala guarda o sábado. Mas ninguém fala sobre a questão do que ele falou, da meninada aí, ó. Isso não é falado. Desbravadores. É só quem é. É, entendeu, pessoal? E o mais interessante... Que isso é muito interessante, cara. As crianças fazem isso. E você não precisa ser adventista para... Para ser um desbravador. Fazer parte do clube desbravadores. Verdade. Entendeu? Não precisa ser adventista. Isso, isso. Eu não sabia disso. Isso é magnífico. Eu falo por mim, porque eu venho de uma cidade no Nordeste pequena, né? Eu venho do interior do Nordeste. Então, quando a minha mãe, ela foi da adventista, ela aprendeu essas coisas de desbravadores e tudo. Eu era pequeno, eu olhava. Cara, eu falei, meu, era tipo, sabe? Eu ficava, caraca, eu quero ser gostosa. Legal, legal, né? E os caras até hoje é referência, velho. Na cidade. Porque, assim, você tem uma geração hoje... Desculpa te cortar, pode falar. Não, de boa, de boa. Segue. Você tem uma geração hoje que quer mudar o mundo, mas não dobra a roupa de cama. Fato. Então, no desbravador, cara, na boa, você aprende disciplina. Sim. Você aprende dobrar sua roupa, você aprende limpar... Eu sou da época que a gente tinha o uniforme de campo, que era igual o do exército. Verdinho, amarrado. Você tinha o CAC. Você tinha que limpar seu coturno. Você aprende ordem unida. Você tem disciplina e hierarquia. Eu venho dessa geração. Disciplina e hierarquia. Você tem ali o capitão da sua patrulha. Então, você tinha ali... A gente ia fazer acampamento. Você tem os turnos. Quem alimenta a fogueira para não apagar? Você tem a ronda na madrugada. Minha mulher foi desbravadora também. Sabe tudo isso. Está melhor que eu. Ela foi secretária de clube. Então, assim... Caraca! Você dá uma faca para ela mesmo. É a ramba. Que da hora. Entendeu? Sério? Então, você tem... É. A gente é treinado desde pequeno. Aí você tem... Por exemplo, você sabe... Você estuda todos os insetos da floresta. Você sabe as cobras. Você sabe olhar a cobra. Passou. Você sabe se é pensoenta e não é. Você sabe se não é. Se você está em uma situação de confronto na água ou em solo. Você sabe como se livrar. Você sabe como fazer... Como arrumar água para beber. Qual planta você pode se alimentar em uma situação de escassez de comida. Para entrar no exército, já entra preparadíssimo. Já, né? Se for fazer... É sensacional. Não, mas não é sensacional. Vamos falar assim. Não, com certeza. Pelo amor de Deus. Nossa. Para a sociedade. Para o pessoal, né? Para o pessoal. Sim, sim. Aquilo. Você aprende a ser homem. É isso aí. Você aprende a ser homem, cara. Sim. Porque assim, você se lidando em qualquer situação dessa na mata, cara, na sociedade... Isso. Eu acho que o mais legal disso que você acabou de falar é o lance do respeito. Sim. De respeitar... A hierarquia. Chegou primeiro. Respeitar a hierarquia. Respeitar a autoridade. Saber se portar. Hoje você vê uma criança chegando na roda dos pais. Ela não fala bença pai, bença mãe. Ela não fala bença tio. Ela não fala boa tarde, boa noite. Sim. Ela não fala. É. Geralmente... Briga com o pai e com a mãe. Nossa. Se nós estivéssemos aqui em família, nós estivéssemos aqui em volta dessa mesa, em família, você estaria com as crianças de 12, 13 anos para baixo, todo mundo assim, ó. É. Totalmente fora. Ela está ali fisicamente. Porque ela foi imposta. Ela não vai poder ficar sozinha. Mas ali, como consciência, ela não está ali. Ela está aqui. Sim. É. E o molequinho está ali jogando. Ele não está ouvindo uma história. Ele não está tirando uma lição daquilo que está sendo conversado. Ele está dentro do carro. Ele não está olhando. Nós estamos indo para onde? É. Essa estrada está indo para onde? É. Como que eu faço para voltar daqui? Ah, olha aqui isso daqui, ó. Eu marco. Por exemplo, a gente vai... Você vai numa praia. Você vai andar na praia. A primeira coisa que você faz. Você marca um ponto. Você escolhe um ponto para falar que é meu ponto de direção. É. Sim. Então, você está dentro do carro. Você está viajando. O moleque está assim. É. Ele saiu de casa. E ele chegou no destino. E ele não curtiu a viagem. É. Ele não viu nada novo. Ele está alienado. É. Aí, o texto vai dizer o seguinte. Achará, pois, o filho do homem fé na terra? Achará, pois, fé na terra o filho do homem? É. E o amor de muitos se esfriaria. Se esfriaria. Por que será? Meu Deus do céu. Meu filho deve estar chovendo perguntas para o Sérgio aí. Pega o celular. Puxa as perguntinhas aí. Porque o negócio deve estar fome. Meu Deus do céu, cara. Deixa eu ver, deixa eu ver. Gente, dá um like aí. Dá palminha, gente. Pelo amor de Deus. Que isso, cara. Eu estou assim, olha... Deixa eu puxar aqui. Essa noite, por Deus, assim, por Deus mesmo, viu? Cara, é uma fonte, velho. É, uma fonte. É uma fonte. É literalmente uma fonte. Aqui, ó. Ah, a Brenda. Ah, meu Deus do céu. Finalmente alguém que fala a mesma língua que... Minha mulher é fissurada nisso. É mesmo? Minha esposa. Ah, que legal. Fissurada, fissurada nisso. Fissurada, fissurada. Ela finalmente é alguém que fala a mesma língua que... Quem mais está aí? Vai perguntar? Vem, 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 Pet. Ó, o Thiago Soares falou que acompanha você desde 2003, cara. Ó, bem na época do Wesley Merói, né? Desde o CD. Caramba, cara. Que legal. Eu lancei o Raiz, o CD, né? Da época. O álbum pra louvar. Vamos lá. Vamos... Depois o Wesley Merói, 2004. Tempo bom. Tempo do Onça. Caramba. Que legal. Vamos lá, deixa eu ver. Ó, Serginho, por que que você cortou a barba de Leandor? É o William Pereira. Perguntou o quê? Por que que você cortou? Ele falou que segue ele desde a época do Black Singer. E hoje sinto Deus verdadeiramente em suas canções. É uma entrega. Hoje sim é uma entrega e é uma adoração. Top. Legal. Vamos lá. Caraca, irmão. O bicho é... Vocês não eram nascidos, né? Eu era. Eu era pequeno, né? A Maísa tá perguntando se você já teve propostas pra cantar no mundo. Qual foi o maior convite que você recusou no mundo? É igual você nasceu aonde? Na igreja? Não, nasceu no hospital. Tipo isso. Não, brincadeira, Maísa. Mas ó, tinha, sim. Tive contrato com gravadora secular, tudo. Tive contrato. Entendeu? Sério? Lógico. Todo mundo que vem de uma realidade, assim, uma realidade de escassez. Você tem a oportunidade de acender, de você aposentar tua mãe do tanque de lavar roupa, que não tinha máquina de lavar roupa. Era o tanque, mano. Tanque. Era o tanque. Era a roupa quará. O lance de lavar a roupa era o dia inteiro. A sua mãe pegava ali um domingo, que era pra ela ficar de boa, não sei o que, vamos dizer assim, um dia de feriado. Era o dia inteiro, meu amigo. A roupa branca numa bacia, as coloridas em outra. A roupa do teu pai separada em outra. A roupa de joga, suas roupas encardidas em outra. Os produtos. Ficava ali, ó, quarando no sol. E depois ela ia pegando na mão. Na mão ali, ó. Sim, sim. Por isso que as mães antigas, o moleque podia pesar 100 quilos. Ela garrou aqui, ela travou aqui, ó. Esquece. É, autoridade. Não, a força do braço. A força, irmão. É. A força. Minha, minha... Entendeu? Ela tacava... A sua mãe, ela podia, por exemplo, tinha mãe que o moleque ficava embaixo do carro, a mãe pegava e levantava o carro. Já viu isso? Não, as paradas sininas. Não é? A mãe tinha uma força, velho. De quatro homens, velho. Era o trabalho braçal. Doideira. Sua mãe era uma espécie de lenhadora, velho. É sério, mano. É, mas é... Aquele negócio de ficar o dia inteiro ali lavando roupa no tanque, velho. Esse bagulho aqui, assim, ó. Trabalhando. É um bagulho louco, né? E no Nordeste, que as mulheres, a roupa... A roupa de cama, aquele cobertor... Minha avó fala, pô. Na pedra. Na pedra. Minha avó fala. Minha avó é na pedra. Minha avó é na pedra. Quando ela pegava o moleque, que ela tinha que dar uma sova no moleque, ela pegava o moleque de 30, 40, que ela jogava o moleque a 20 metros de altura, velho. Meus tios. Sério. Meus tios, metro e noventa, minha avó derrubava, filho. É, doideira, doideira. Minha avó derrubava, um metro e noventa, meus tios. E não tem essa, não. Pode estar barbado, com 30 anos, vai entrar na Guasca. Você acredita? É? Da antiga, da antiguidade, é, no Nordeste. Mano, eu vou falar uma parada aqui. E todo mundo abaixa a crista, quando a véia falou, acabou a conversa. Eu vou falar uma parada aqui, mano. Aqui não acabou, mas lá é assim ainda. Ó, 30 e... É, é assim mesmo. Minha mãe faleceu em 2013. Casou em 2007. Minha mãe já morava com meu pai e casou em 2007. Eu vi a minha mãe tomar a tapona já com quase 40, mano. E toma? Toma. E abraça? Porque foi... Como que pode, velho? Foi tomar uma atitude contra mim. E aí a minha avó falou, eu nunca fiz isso com você? Por que você tá fazendo com ele? Vixe, aí já vai pra mim. Mas é umas paradas... Não, mas é umas paradas que... É, era assim que funcionava. Porque a matriarca, ela continua sendo a mãe de todo mundo. Sim. É, é, é. Chegou, já era. Ninguém vai mandar mais que ela. É, é. É essa parada mesmo. Se tiver na casa dela, então, malandro. É. O cara pode ser CEO, velho, de uma grande empresa. É. Chegou ali... É. É piar fino. Entendeu? É. É muito louco. Entendeu? Da Yara. Verdade, antigamente era assim. Hoje em dia é tudo Nutella. Hoje em dia, eu já falo pra minha mulher. Eu falo assim, mãe, nunca faça isso. Por favor, se eu me ofender muito. De chegar num restaurante e falar... Filhinho, onde você quer sentar? Por favor, onde você quer sentar? Ah, não faça isso não pra mim. Eu sou daquela geração ainda, meu. Não faça isso não. Caraca, velho. Senta aqui. É. Acabou. Mas é verdade, é verdade. E não tem ofensa. É verdade. Não é pra ofender. É. Entendeu? É que tem alguém que tá dando a cadência da coisa. Sim, sim, sim. Entendeu? Uma das coisas que eu sigo muito, assim, é que eu... Ai, o que você quer comer, amor? Aí vem, mãe. Eu não gasto de cebola. Aí joga o prato, devolve o prato de novo pro garçom, porque tem a cebola. Ah, mano. É sério que você é assim? Eu pensava que... Deixa eu já dar uma... Nossa, não. Não parece que ele era assim, não. Filhão, ele vem, ele vem. É, eu sou de uma geração que não tem essa, velho. Meu, a gente tinha que comer. Eu passava com a minha avó o mês com duzentos reais. É. Entendeu? Então eu não tenho essa. É outra cabeça. Desculpa. Se é... Não é politicamente correto, mas, mano, eu sou dessa geração. Mas é a geração que hoje criou pessoas como você, né? É, mas é assim... Pessoas boas, né? É complicado. Bom, não sei se é bom isso, mas é a minha geração. Eu fui criado, fui forjado assim. É, cada um, cada um. É valorizar. Quando o moleque tinha problema pra comer, sabe o que a mãe fazia? A mãe tinha um problema pro moleque comer. O moleque não gosta de beterraba, por exemplo. A mãe, ela falava, você não gosta de beterraba? Ela batia a beterraba no feijão e ela põe o feijão e o moleque comia e não sabia o que tava comendo e pronto, e acabou a conversa. E a mãe... E pronto, velho. Era um negócio de vagem. Batia a vagem lá e jogava a vagem lá dentro pra, às vezes, não ter treta. É. E a mãe, vixe, a mãe misturou tanta coisa. Só come. Cara, a gente que veio da realidade de escassez, era um frango. Era uma semana comendo um frango. Nossa. É. Você comia ali aquela coxinha e você ia tirando fiapinho de fiapinho ali, ia tenteando junto com o arroz, com o feijão, com aquela saladinha de tomate, ia comendo, cara. Ia comendo ali. Então, você tinha um pratão de comida e uma coxa de frango. Uma sobrecoxa. Sim. E aí, um pedaço do peito. E aí, pro final, eu ia pegando segunda, terça, quarta, quinta. Quando você chegava na sexta, era os pezinhos, era o pescocinho, que você ficava chupando aquilo ali, assim, tirando os ossinhos. Entendeu? E onde tem o colágeno, que deixava a gente saudável, caía de bicicleta cinquenta por hora na avenida, levantava. Nada acontecia. Zero bala. Chutava o chão, as unhas, subia pra cima. Ia pra casa. Nada. Enrolava o negócio lá, velho. E continuava jogando até amanhecer, filho. É verdade, é verdade. Metia uns metiolates nervosos lá e não tava nem aí. Mordia um pano. É. Um pá. E continuava na rua. Porque se você fosse em casa, você não saía mais. Você não saía mais. Putz. Você falava assim, mano, o que eu vou ficar é aqui. Pegava uma, pegava emprestado em algum vizinho a mangueira pra tirar o sangue. Sim. Ardia pra caramba e depois para de arder. Quando você joga água. E escondia quando eu chegava em casa. Escondia ainda. Escondia. É isso mesmo. Porque só no outro dia você não podia brincar. É. Chegava a mãe, torcia pra mãe não olhar. Porque se ela olhasse, falasse, o que foi isso no seu pé? Esquece, irmão. Já era, semana inteira em casa. Esquece. É. Esquece. Esquece. A água da torneira saía, a água da torneira saía branca, de cloro. De cloro. Aquilo ali era um santo remédio. Desinfetava todos os micróbios da rua, velho. Você sempre, sempre foi de... Essa é história, hein, mano? Nossa. Sasa é literalmente raiz, né, mano? Ele é raiz, ele é raiz. Você tinha alguma brincadeira que você... Sempre brincou na rua, pelo que eu vi, né? Você tinha alguma que você gostava, assim, que achava da hora? Meu Deus, cara, porque eu tive infância. É. É. É top, né? É verdade. Eu também, eu também, eu falo assim, eu curti muito isso. Pé, meu Deus do céu. Eu tinha meus deveres? Tinha. Só que eu tive... Quintal. Área. Terra. Fruteira. Pé de fruta. Brinquedo. Pião, bolinha de gude, pipa, bicicleta, carrinho de rolemã, estreia Nova Sela. Meu Deus do céu, esconde, esconde. Cara, a gente brincava, não tinha o que fazer. Mano, vamos brincar de tacar pedra na lata? Arrumava uma lata de óleo, o óleo era vendido em lata. Eu lembro. Pegava sóia. Sóia ou lisa. Taco. 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 Taco era top, né? Taco era lá. Bolinha perdida, bolinha perdida. Bolinha perdida, dois, três. Não, tá valendo não, tá valendo não. Tá valendo não, tem que procurar bolinha. Eu morei uma época em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, sabe como eles se chamam? De Betis. Sabia? É, tinha algum lugar que era Betis. Doideira, né? Doideira. Eu sou do Nordeste, lá era taco mesmo. Era taco? Doideira, né? Muito taco. Doideira. Esticava uma linha na rua, jogava vôlei. Nossa. Era rua de lazer. As meninas brincando de corda, que era um... Um elástico. Um elástico que eles faziam na perna e faziam pra cá e faziam pra lá. E as meninas pulando, o dia inteiro pulando naquilo ali, ficando com o corpo atlético. Nossa. Amarelinha. É, amarelinha, amarelinha. Esses dias eu passei na rua e vi uma amarelinha. A pessoa não tem esse clique, né, velho? A pessoa não tem. Essa geração não sua. Sim. Não sua mais. Cresce sedentária. A nossa geração, apostar corrida. É. Um desafiando o outro. Vamos ver quem corre mais? Vamos ver quem corre mais? Aí vem, vem, vem. Vamos ver quem encostar no muro lá primeiro e se arrebentava no muro, porque não tinha freio. Descer, descer os morros de papelão. Nossa, várias vezes. Mano, a gente, a mente era estimulada pra criatividade, né? Sim. O tempo todo você tava estimulando. Não tem nada pra fazer. Vamos inventar uma brincadeira. Vamos inventar uma brincadeira. Inventar uma brincadeira. Aí fazia, inventava uma brincadeira. Aí tinha o pé de fruta na casa do japonês lá que não deixava ninguém entrar. A gente bolava um jeito pra driblar os cachorros, pra poder ir lá pegar a manga. Pra poder ir lá pegar... Você puxou a laranja. A caixa de marimbondo caiu no meu peito. Isso aí. Também fui atacado por marimbondo. Quem não foi atacado por marimbondo, cara? Quem não foi atacado por marimbondo na infância, cara? Não teve infância, velho. Cajuzão bonito, amarelo, vermelhão. Meu primo fez o pezinho subir. Você olhou o caju e não viu a caixa de marimbondo. Aí eu peguei, na hora que eu peguei, que eu puxei, filhão. Já tava o marimbondo, foi uma queda. Depois sua cara fica desse tamanho. Não, tinha um riacho lá. Eu pulei no riacho do riacho. Me deu febre. Minha vó, você vai morrer. Sai daí desse negócio. E nada matava a gente, né, cara? Nada. Vou falar pra você. Sai ileso. Sabe o que acontecia? Quando dava temporal, a gente saía na rua pra brincar na chuva. Na chuva. Meu Deus do céu, a ponto de um raio cair e matar todo mundo. É verdade. A gente ficava debaixo daquelas águas de laje que saem da casa do vizinho. Da calha. Que saem assim, ó. Da calha, velho. E em cima da laje o cachorro fazia cocô em tudo. A gente não pegava uma micose, velho. É verdade, é verdade. Quando a gente foi ficando maiorzinho, cara. A gente descia, tinha enchente. Onde eu morava tinha enchente. Aí tinha enchente. Sabe o que a gente fazia? Não tinha piscina. A gente descia pra brincar de piscina na enchente. E o anjo da guarda assim, ó. Trabalho dobrado. E a gente não pegava leptospirose. Não pegava micose. Não, pegava verme. Verme pegava. Demais. Pegava verme. É a doença da geração da época, né? Caraca, papo da hora. Voltou no tempo. Papo da hora. Pior que a gente vai conversando aqui. A hora vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Tempo bom demais, cara. Conhecimento muito top, meu irmão. Demais, cara. Agradeço a Deus. Peguei sol, vitamina D, trincando na última regulagem. Você pega sol, você brinca, você sua. E outra, você não tá estressado. Por quê? Pé no chão. Troca aí o negativo com a terra. Suas células estão todas em harmonia com a terra. É. Porque nós viemos do planeta. Deus fez a gente do pó. É. E a gente tá de sapato o tempo todo. Por isso que a gente tá ficando doente. Não pega sol. Se betuma cheio de protetor solar. Não pega sol. Pelo menos 15 minutinhos no corpo. É. Não pega mais. Não come mais comida. A gente tá comendo só tudo que tá embalado em plástico. Não é verdade. Entendeu? É verdade. A gente não sua mais. Sua que ainda vai na academia. Mas a grande massa não sua mais. Não sua. Entendeu? Então a gente tá assim. Viva no automático, né? A água que a gente bebe tá dentro de plástico. Sim. A comida que a gente come tá vindo dentro de plástico. Entendeu, velho? Esses dias, esses dias, um colega meu falou sobre a questão do plástico. De tomar café, meu, num copo de plástico. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Ele falou assim. Você sabe o resíduo que essa coisa tem? E a gente não parava pra pensar. Porque ele tá esquentando. É alta. É isso. Ele tá esquentando o plástico. E a gente tá tomando. Você tem noção disso, cara? Verdade. E o povo, ninguém tá nem aí. Então, mas você vê o índice agora de tumor e câncer como tá exacerbado? É, alto. Por causa disso. Altíssimo. Né? E não é só conosco. Se você perceber o índice de tumor, tumorização e câncer em animais também, você vai perceber. É. Não é só a gente que tá se lascando. É verdade. Porque os bichinhos estão ali na ração. Antigamente você tinha cachorro em casa, não sei vocês. Comida. Era comida. Era só. Comida. A pelagem do cachorro brilhava. Passava no açougue, os açougueiros davam os pedaços do tutano. Isso. Isso. E o cachorro... O cachorro... É. Troncudaço, pelo lindo. Pelo lindo. O cachorro feliz. Aí você vê o cachorro, só ração. O cachorro toda hora tá no veterinário, tumor, coceira, o pelo cai, o cachorro estressado. Outra coisa tá acontecendo. Importante. O moleque fica preso dentro de casa. Porque a violência se multiplicou. Então ele não se desestressa. A nossa geração, pelo menos a minha geração, a glória a Deus por isso. Cara, a gente correu o dia inteiro. Eu também. Quando chegava em casa, era banho, janta e cama. E quebrado, irmão. Quebrado. Quebrado. Não tinha esse negócio de enfermizar os pais. Não tinha esse negócio, cara. Meu Deus, não aguenta esse moleque. Enfermiza a minha vida. Moleque, enfermiza, velho. Porque ele tem muita energia. E não tem liberação. É. É. Não tem vazão. Ele tá preso ali. Gastou lá fora. Não gastava. Meu, a gente gastava. Gastava, corria. Pulava, subia em árvore. O tempo todo se esticando, se caindo, correndo, jogando bola. Correndo, bicicleta, skate. Aquele negócio, correr atrás de pipa. Tá na mão aqui, tá na mão aqui. Então era um negócio, cara. Era um negócio assim. Você chegava em casa. Banho. Janta. Cama. Tinha uns que dormia comendo. Seis da manhã, você tá de pé, filho. Há milhão pra ir pra escola. É. Trincado na atividade mental. É isso mesmo. Entendeu? Então é outra geração. A gente dava problema pros pais? Dava. Fábio. Mas não é igual agora. Não é igual agora. Verdade. Hoje é... E era criado solto. Porque não tinha tanta violência. É. Entendeu? Hoje é complicado. Você vai deixar a criança solta. Meu, estão pegando criança pra fazer sacrifício. Pegando criança pra retirar os órgãos. É, cada coisa. Tráfico humano pra... É fogo, cara. É. Não dá mais você largar a criança solta lá na rua. Exato. O meu, eu tenho dois, eu some cinco minutos das minhas vistas, filho. E outra. A sociedade daquela época era o seguinte. Você tinha uma comunidade ali que era, por exemplo, a rua de cima, a rua de baixo, a rua de trás. Era assim. A mãe do fulano é a sua mãe. Sim. Se mexeu com você. Não precisava ser o filho dela. Ela era a polícia do lugar. Ela... Você é dela também. É. Então, as mães dos moleques, tudo, elas... Elas estavam olhando os meninos. Olhando todos, né? Todos. É. Entendeu? Se acontecesse alguma coisa com um... Era com todo mundo. Então, assim, tava todo mundo ali. Vamos brincar na rua de trás. Vamos brincar na rua de trás. A mãe dos meninos da rua de trás, observando. Aí, vou falar com a Diersky, fulano... Não era assim? Contava, falava. O menino deu um tapa no cara do outro. Como se pode que tinha as brigas, né? As brigas que... É. A mãe, velha, ia brigar com a mãe que o moleque deu coro no pinto dela. E o mais legal de tudo. E era o negócio do... O mais legal de tudo. Passa 20, 30 anos e essa mulher sabe quem é você. É, velho. Você é filho da Dona Adriana. Você é filho do... Por quê? Porque ela olhava dentro daquela época. E você vê a tia, você vê a vizinha lá, você tem um carinho por ela que não é só de vizinha. Um respeito. Um respeito, cara. Nossa. Um respeito. É verdade. Isso que é o top. Todas as amigas da minha mãe assim, ó. Nossa, eu peguei você quando eu era criança. É. Minha mãe tá lá. Isso não tem mais. Ô, cara. Não tem, cara. Não tem. É difícil. Gente... Papo nostálgico. Minutos nostálgicos. Com certos anos demais. Monstro. Vamos ver aí, vamos... Eu lembro aquela música do Taíde, né? Que Tempo Bom... Que Não Volta Nunca Mais. É, é verdade. Pastor Taíde. Gente... Show de bola. Ó, fizeram uma pergunta aqui sobre a queridíssima esposa. Como você a conheceu e o que ela representa na sua vida, né? Só que assim... Já vai desde o princípio. Começa como você conheceu ela, né? Eu acho que essa é a pergunta mais importante. Sim, eu vou falar pra você. Quando eu conheci a minha esposa, eu não imaginava que ela fosse a companheira que ela é. Então, assim... Eu a conheci de uma forma inusitada, né? Eu tava numa academia, com o nosso amigo em comum, o Daniel. E ela tava indo fazer uma aula experimental. E daí eu a conheci nesse dia. E dali a gente começou a conversar e tudo foi amadurecendo e chegou até agora, assim, pra resumir a conversa. Mas o que dá o status de esposa? Não é só uma aliança. O status de esposa é ser a sua adjuntora, a sua companheira, a sua ajudadora. Então, ela tem esse espaço porque ela conquistou isso. Eu tava fazendo... Eu fiz casas de aluguel. Fiz algumas casinhas de aluguel. Porque a música, ela é sazional. Sabe que a música oscila. Sim, sim. Eu senti assim, tô ficando velho. Eu preciso de uma... De uma estabilidade. Estabilidade. Alguma coisa nesse sentido. Não é um investimento... Não indico pra ninguém. Não é um investimento ideal, né? Você pode... Quem estuda mais de finanças aí sabe disso. Só que eu sou tradicional, então fui na mesma linha conservadora. Cara, essa mina, ela tava comigo jogando telha pra cima. E eu telhando uma casa. Caraca, bicho. No dia do meu aniversário. E ela tendo... Outros dias que ela foi me ajudar, ela confesta das amigas da faculdade dela. Ela falou, não, eu não posso deixar você aqui sozinha. E ela tava lá. Que top. Sacou? Que top. E ela tava lá. Ela falou, não, você não vai lá pro negócio das meninas? Não, não vou. Não posso te deixar aqui sozinha. Sacou? Ela me ajudando. Ela ali, tipo assim, caraca, deixa eu me esforçar aqui pra poder, cara, ajudar. Ah, esse cara, velho. Porque ela encontrou em mim uma fibra e que ela falou assim, cara, legal, tô nisso também com você. E eu identifiquei isso nela. Tamo junto. Tamo junto. Sacou qual que é a blindagem da coisa? Sim, sim. Então, é isso que é mais interessante, né? Eu tenho uma certa diferença de idade com ela, né? Eu sou já de uma outra geração, ela vem próxima da minha geração, mas ela tem uma diferença de idade com ela. Mas a gente tem uma troca, cara, que é sensacional. Tem um feeling, né? A troca, entendeu? Que legal, que legal. Da juventude com a minha experiência, com aquela que vai, aquele fluir, ajudadora. Eu acho que é isso que o senhor falou quando fez a adjuntora pra Adão, né? Falou assim, pô, cara, você precisa de uma ajuda, de um ponto de equilíbrio, né? De uma segunda visão. Você tem olhos na frente, ela pode ser seus olhos na boca, né? Que legal. E é isso. É ajudando, é vendo o que eu não tô vendo. É vendo uma impressão. Eu fui num podcast outro dia, ela tava assim, aí terminou o podcast, ela falou, ó, da próxima vez você não faz isso, não faz assim. Porque dá uma conotação em quem tá assistindo, negativa e tal. Pô, tá vendo que eu não tô vendo, sacou? Sim. Dando um norte, né? E é sensacional isso, né, cara? É sensacional, legal. Ela comigo ali, eu cobrindo a casa e ela ali, entendeu? Show. Aprendeu fazer, aprendeu a maciar a parede. Ó que coisa, velho, isso ninguém sabe. Você olha lá o Instagram dela, uma baita de um odontologista com consultório em Moema. Como isso foi construído? Como isso foi construído? Verdade. Cara, foi construído nos bastidores, mano. Não caiu no colo. Não vem de um pai bilionário. Vem na raça. E essa raça, ela tem referência. Ó que interessante. Foi construído. Que legal, mano. Legal. É legítimo. Que top, velho. Porque alguém, velho, é legítimo porque foi conquistado, não foi ganho. O cara não veio, não veio de bombejada. É louco, né? É. Verdade. Suado, né? Suado. Que diz que a maioria dos caras que ganham na loteria, em cinco anos, estão pobres. Porque não teve suor. É. Sacou? Não tem valor. É verdade. É verdade. A maioria. Serginho, vamos lá. Qual os projetos para esse ano que você tem de top na... Cara, nós vamos trazendo aqui de novo, cara. Porque eu acho que não vai dar. Estão pedindo aqui já a parte 2. A turma está interagindo, aí está nada. Está. O pessoal pedindo parte 2 já. Joãozinho pediu aqui, tem que ter parte 2. 20 minutos para ler uma pergunta. Ninguém está nem aí. É porque, ó, ele responde, e ele responde bem extenso. Então a gente vai deixando, a gente deixa o celular. Como criou o Link 4, qual a música do Raios Corot te marcou. É, tem pergunta aqui, pô. Aquela pergunta que você fez lá atrás é legal, pô. Você podia fazer ela agora, do Link 4. Ah, do Link. Faz ela. Cara, isso... Porque é a pergunta de muita gente, tá? Cara, é porque isso estava encricado em mim. Porque eu falei para vocês, eu acompanho os caras desde o primeiro ali, entendeu? Então, tipo, quando veio que surgiu o Link 4 e depois parou, eu fiquei naquelas. Eu falei, tá, mas e aí? Contestaliza para a turma que não sabe o que é o Link 4. O que era? Um quarteto. Um quarteto. Os caras faziam um soul, um black. Tipo o Boss to Man, né? Um lance meio assim, né? Cara, eu lembro que... Primeira vez que eu vi o hino dos caras... Era tipo o Soul? Não. Não. Era tipo o FLG. Que a gente era o FLG e o Link 4. Sim, 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 sim. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi os caras, eu falei, meu... O Will Sandro Carlinhos. Como que esses caras fazem isso? Porque os caras vêm do nada... Tipo, como ele falou, os caras vêm se baseando nos States, entendeu? A gente ouvia muito Boss to Man, a galera de lá e tal. E os caras vêm e jogam isso daqui, o quarteto para fazer um som. Eu falei, mano, cadê os caras? De onde é esses caras? Quem é esses caras? Mano, técnica, um som da hora. Meu, os caras pegou ali. Eu falei, meu, e aí? O que aconteceu com o Link 4? Então, o Link 4 não foi um grupo feito para a estrada, para a carreira. Ele foi um álbum que a gente fez para depois cada um se lançar com a carreira solo. Para ter um álbum solo. O cara é visionário demais, né? Então foi um modulador. Assim, foi muito legal a experiência, tudo. O público. A gente não imaginava que o público ia ter tanto carinho por nós, como até hoje, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Link 4, que era eu, o Tom, o Scooby e o Pantro. Sim. O Daniel Ribeiro. Inclusive, o Scooby e o Daniel Ribeiro estão nos Estados Unidos. A gente se fala, a galera está lá trabalhando, fazendo as coisas, a gente está se falando, tudo. Estou aqui no Brasil, eu também estou aqui. Mas o Link foi um grupo feito, assim, por amigos que eram do Raiz, para poder depois, logo depois, lançar um CD solo. Como foi? Primeiro fui eu, saí com Wesley Meroy, depois foi o Tom Carf, depois o Daniel Ribeiro começou a fazer o dele, lançou um pouco depois e o Scooby também lançou o dele. Sim. Então, um pouco depois também. Mas a intenção era fazer um quarteto para se lançar solo depois, para mostrar a gente e depois se lançar solo cada um. E aí a gente recebeu o carinho do público, tudo, foi muito legal. Até tem uma coisa interessante, aquela roupa que a gente está na capa, não sei se você lembra, uma roupa que parecia um veludo. Sim. Aquilo lá, eu fui na 25 de março, 25 de março não, no gasômetro. Gasômetro? Brás ali, né? No Brás. Brás. Fui no Brás e comprei um fardo de tecido de cortina, aquilo ali é um veludo de cortina. E levei para o irmão do Newton lá na Zona Leste, que era o Fayate, ele tirou as nossas medidas e fez a nossa roupa. Os caras tudo de black. É, black power. Então, aquela roupa. E a gente fez o lançamento do álbum no Gazeta, lá na Paulista. Cara, eu fico vendo assim, o que eu fazia na época era muita energia. Você tem noção, o cara não traz, comprar tecido, fazer a roupa, fazer a prova. Fomos lá, mandamos fazer os sapatos, sapatos bicolor. Arrumamos uma bengala para o Scooby. Nossa! Cara, era uma imersão que demandava muita energia. Não tinha mercado livre, velho. Não tinha como você dar um search na internet e buscar alguém para te trazer. Não tinha negócio de entregar. Não tinha. Cara, você tinha que ir atrás, velho. Caramba, cara. Então, essa minha forja da educação que eu tive, me levou para isso. Falei, não, vai atrás. Você quer que isso aconteça? Cara, se levanta e vai atrás. E o Link 4 foi isso, né? E a gente foi, o Décio Figueiredo fez as fotos. A gente fez tudo com muita excelência, cara. Pensar assim, era tudo muito excelente. Sim. Para tentar fazer o melhor. Rubem Moraes produziu o álbum na época, junto comigo. E aí a gente fez aquele álbum e tal, os meninos cantando para caramba. Cara, é um negócio sensacional. E depois, logo depois, a gente não conseguiu conciliar. Porque você tinha o Raiz muito forte com a agenda. Aí você tinha o Link 4, eu, carreira solo, tomo carreira solo. Daí, tipo, é, não tinha como conciliar. Não tinha como conciliar o Quarteiro, sabe? Nunca passou pela sua mente em patentear a marca, em fazer mais outros Link 4 e tal. Demanda muito trabalho. Na época, eu não tinha operacional para isso. Tinha que me dedicar. A energia, ela vai acabando com o tempo. Sim. Sua energia é vital. Você tem que focar numa coisa. Se você perder tempo, você vai fazer 4, 5, 6, 7 coisas e não vai realizar uma com excelência. Então, assim, dá para fazer isso de ter várias frentes? Dá. Mas você tem que ter um operacional, uma mentoria e uma equipe. Sim. Então, na época, se eu fizesse isso, eu ia ter que, de alguma maneira, colocar alguém ali para ser o líder. E eu ficar controlando. Então, não tinha essa pessoa para tocar em frente com outra formação. Entendeu? Até com raiz eu tentei fazer isso, mas não deu certo também. Porque a coisa era muito meu DNA da época, entendeu? Sim, sim. Então, tinha que ser assim. Você falou que se inspirava sempre nos cantores americanos e tal, na América em si, né? Na época, sim. No Link 4, você tinha alguma inspiração de grupo que você viu lá fora que você falou assim... O primeiro grupo que o Link 4 tinha como inspiração é o Boyz II Men. Boyz II Men. Aze Et, New Edition. Todos esses grupos americanos, entendeu? O jeito de cantar, Casey Jojo, né? Da época. Só que tem um detalhe muito importante nisso. Tem muito grupo que a gente se inspirava para fazer música gospel, que era um grupo de R&B. Então, você pega a pulsação do R&B e põe uma letra gospel. Mas a pulsação é sensual, é sexy. Então, a gente não sabia o que estava fazendo. Você está fazendo uma pulsação, que ela é beira a pulsação erógena, erótica, e você põe uma letra Jesus te ama. Então, você tem ali duas coisas que estão conflitando. Você tem o espírito tentando achar um lugar para entrar num lugar que é carnal. Então, por isso que você tem uma realidade dessa geração, que é uma realidade que é muito atacada nessa área. Ela é atacada nessa área da moralidade. Por quê? Porque você está fazendo um som. É a música de motel. É o negão pegando a negona dele. Pode crer. O cara está seduzindo a mina com melisma. E aí você pega aquilo e traz para a igreja. A gente não sabia o que estava fazendo. Depois que o senhor foi me revelar isso, você falou, você está juntando o óleo e a água aí. Não está dando certo. Óleo e a água. Você está querendo juntar o óleo com a água. Não está dando certo. Meu monstro. Aí você tem uma geração toda fatalizada por imoralidade por conta disso. A gente se expôs muito a isso. Quem você estudava para fazer a música de igreja? R. Kelly. R. Kelly vai preso por conta de imoralidade sexual. Sim. A influência nossa. Boys to Men. Grupo sensual. Grupo sensual. Grupo romântico. Então você tem toda... Você está pegando ali... Sua referência é toda uma música que é sensual. É música para namorar. E você está falando... Jesus, eu te amo. A irmã está ali ouvindo você falar... Jesus, eu te amo. Mas ela está fechando. Ela está cruzando a perna assim. Ai, eu estou sentindo alguma coisa que eu não sei explicar. Por esse negão. Ela não sabe explicar o que ela está sentindo. Mas é uma conexão sensorial. Que a música está despertando nela. É apenas emoção. Não é emoção. Cara, é o sentimento mais basal que o ser humano tem, velho. Isso é qualquer um. E se não tiver, está errado. Eu não estou demonizando isso. Eu estou falando que tem tudo, tem seu momento e a sua hora e seu lugar. Então você está ali fazendo um negócio disso que vai trazer juízo contra você. Sim. Só que ninguém explicou isso para... Alguém explicou isso para a gente? Não. 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 E tem gente que está aqui hoje que vai ter essa... E vai ter essa noção depois do que a gente está falando, está tocando nesse assunto. Ele fala... Verdade. Mano. Me liguei. Me liguei. Pode crer. Por que eu sinto isso que eu sinto quando eu escuto isso? Por que eu sinto isso que eu estou sentindo? Entendeu? Sim. Você é um gatilho para aquela emoção. É. É um gatilho para aquela sensação. E aí o que acontece? Tudo que vem das suas emoções para virar uma prática, para virar suas ações, é um pulo. Então você percebe. Se primeiro vem na tua consciência, no teu pensamento, tudo que vem no teu pensamento é autorealizável. Para aquilo se tornar uma ação, é um pulo. Só que ninguém explicou isso para a gente. Então você teve que aprender na prática. Depois de ter arrebentado aí, se estourado todo, se arrebentado, andado num terreno encantado, porque é gostoso. Entendeu? E aí você passa por isso, chega a um ponto e você fala assim, cara, por que isso está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Por que isso é um padrão? E aí você começa a analisar a raiz disso. A raiz aí de novo. E aí você começa a analisar qual que é o CERN, de onde vem a origem, né? A origem disso. Agora o Black da Silva, ele não está nem aí. Porque o Black da Silva, ele não quer que se dane qualquer tipo de estrutura espiritual. O Black da Silva, ele quer o som. Ele quer a sensação. Porque a sensação é muito prazerosa. Você fazer um groove, mano. O groove. E você pode ver por que que todo groove que é feito tem um predicado pejorativo. Por quê? É da luz? Então por que que é? Nossa, de bandido. Nossa, mano, que groove sujo. Nossa, mano, que groove ladrão. Nossa, mano, gueto. Meu Deus, velho, maldoso. Velho, que groove maldoso. Por que que tem que ser maldoso? Porque tem a maldade nele, velho. É verdade. Tá ali. É verdade. Agora tem... Eu posso falar que eu tenho autoridade pra falar, legitimidade pra falar e tenho lugar de fala pra falar. Primeiro, os caras vão ter que comer a quantidade de sal que eu já comi pra chegar em mim e me remater. É, isso não é. É, é. Então todo mundo vai ter que baixar as orelhas e falar assim, ó. Ficar na moral porque... É, o cara falou que acabou. Eu tenho a vivência. É. Eu quebrei a cara e tenho a experiência nisso daí. Eles vão brincar com isso. Eu vi uma geração inteira terminar o culto no Pedra Viva e os caras... Os caras esticar o chiclete pra noite. Sai do Pedra Viva e ia pra Vila Madalena. Saia do culto, saia do som, porque era só um som. E bom pra caramba. Terminou ali. Ah, eu quero mais. Serotonina, endorfina, dopamina. Vamos esticar? Vamos. Vamos pra onde? Vamos pra uma casa. E saia... Terminava o play e vai pra noite. Terminava o play e vai pra noite. É uma parada. Terminava o play e vai pra noite. E a noite te seduziu. E você, velho, virou o cara da noite. Em seis meses, você já sabe todas as casas que estão tocando esse som. Você já é o cara lá. Todo mundo já te conhece. Você está fazendo som, todo mundo está te aplaudindo. E daqui a pouco tem uma geração que começou a usar o que não era pra usar. Fazer o que não era pra fazer. 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 É, Fê. E eu vou falar pra você. Não é um bagulho zoado. É gostoso demais. Só que aquilo que é gostoso demais, ele vai te escravizar. Pergunta se esses caras conseguem sair disso. Olha a vida dos malucos. Vê se conseguiu pôr no eixo de novo. Vê se o cara consegue deixar de usar o que está usando. Não consegue, velho. Só por Deus agora, velho. Tem uma geração que foi sacrificada, velho. Os caras foram tão mortos. Eles estão fazendo som, mas eles estão mortos. Estão mortos. É verdade. Entendeu? Esse que é o negócio. O terreno encantado é esse. Agora, alguém tem a manha de falar nisso? Eu nunca vi ninguém falando nisso. Eu nunca vi um maluco chegar e falar assim. Mano, vocês estão indo pro buraco, cara. Vocês estão indo pro inferno, velho. Vocês estão indo pro terreno encantado. Por causa do groove. O groove vai arrastar vocês. Entendeu? Por que o groove é sujo? O groove vai te sujar também. Você pode fazer o groove? Pode. Faça com consciência. Faça o seu groove lá. Faça a sua pulsação com consciência. É. Faz com consciência. Não deixa ele te sujar, não. Suja o seu groove, mas não deixa ele te sujar. Entendeu? Top, mano. Faz o groove da maldade. Faz a maldade do groove. Mas não deixa o groove te deixar mal. Te deixar carnal. Te deixar louco na noite aí. Doido. O cara começa com um negocinho. Ele começa com... Ele começa, sabe como? O energético com vodka. E ele fica acordado. Daí, mano. Vocês já sabem o que vem na página 2. E vai. E vai. E vai. E vai. E vai. E não consegue sair. Depois não sai mais. Até pra compor os caras usam droga. É. Ele tá polêmico. Você falou sobre isso. Deixa eu concluir aqui, cara. Hillsong. Porque o Hillsong, tipo assim, criou-se uma... Disseram que eles vinham nessa vibe aí. Só que não era o gueto. Ele não vai entrar. Ele não vai entrar, porque aí é... Vai pra gente finalizar. Eu já até já tenho. Pra finalizar. Porque assim, o Hillsong foi... O que aconteceu, né? Só que o Hillsong veio mais amor. Veio mais leve. E aí? Nada, irmão. Tudo tem um... Porque assim... Uma parada aí. Não adianta, mano. Eu sei que o pensamento do Sérgio não vai muito longe do meu, não. Oi? Não, não. Eu tô falando porque, assim, é o que eu gostaria de saber. Tem que me influenciar. Não, não. O que eu gostaria de saber sobre o que você pensa, sobre o que eles... O que você chama de Hillsong é o quê? Worship? Não, não, não. Eu quero que você me explique, tipo assim... Hillsong é uma igreja. Se eles estão... Não, o Ministério de Louvor que eles têm lá. É uma igreja. Então... Você tem a Bethel. Você tem a Elevation. Você tem a New Rampion. Você tem a... Você tem vários, entendeu? Sim. Então, você tem o... Porque surgiu, surgiu, surgiu assim, surgiu... Não sei se você viu... Uma parada emocionalista. É, emocionalista e tal. Emocionalista e tal, que mexe com a emoção e tal, só que... Eles pegavam a melodia da... O que você quer? O que você quer que eu fale? Tem Deus nisso? O que eu acho disso? Tem Deus nisso? É, isso. O que você pensa sobre isso? Se realmente, tipo assim... Você já tá falando sobre... Você já explicou, exemplificou tudo sobre isso. Tem duas coisas. Foi interessante. Foi o mais interessante. Que tem gente que vai ouvir isso e vai falar assim... Putz, e agora? Como é que eu sei que água eu bebo? Seguinte. Você tem uma pergunta pra fazer pra você mesmo. Sincera. Sem você se manipular. Isso me eleva ou isso me rebaixa? Se isso te eleva, você já sabe a resposta. Agora você não pode passar 10 anos perguntando se isso pode ou não pode. Isso tem que ser claro pra você. Se não tá alguma coisa errada. Quem faz perguntinha de pode ou não pode, é porque não amadurece. Então ele tem que sempre se basear em outra pessoa que é uma consciência que não é a dele. Presta atenção. Sabe por quê? Porque se você tem uma filha e você diz pra ela a roupa que ela tem que vestir com 4 anos é normal. Agora ela tá casada na casa dela, ela não pode te ligar falando, eu posso usar essa cor? Exato. Não pode. Então o que acontece? Você tem uma geração que ela não tem responsabilidade nem alta responsabilidade. A pergunta e a resposta é a seguinte. Isso me eleva ou me rebaixa? Isso está me elevando ou me rebaixando? Então você tem uma diferença. Eu não quero aqui de maneira nenhuma demonizar o groove. É muito importante nós falarmos isso. Mas contra fatos não há argumentos. Então você pode fazer uma coisa, sabe? Faça com consciência. Entendeu? Aí tem gente que vai levantar essa premissa e vai falar assim. Ah, ele tá colocando em xeque os ritmos africanos. Também não é nada disso. Eu pensei nisso também. Sabe por quê? Porque você tem uma cadência rítmica e não é uma só. São milhares de possibilidades de combinação rítmica. Que depois do cerne do compasso quaternário, olha que legal, binário, o 6x8, o composto, todos eles, cara, você vai perceber que eles têm o branco, o preto, o oriental, o amarelo, para o árabe, para o semita. Você vai começar a ouvir. A pulsação é idêntica. O que aconteceu? A gente foi formatado em consciência e colocaram um chip na gente, de mente. Você pode ver que o country, a batida do country, é igual a batida do Nigo Espírito. É o blues. É a mesma coisa. A estrutura é a mesma. Só que um está o branco cantando e o outro é o preto cantando. A escala é a mesma. É a mesma. Só que um é o branco cantando e o outro é o preto cantando. Aí você tem a influência do Irish, que é o quê? Que é o Celta. O Celtic, o Irish, que é o irlandês imigrante que vem para os Estados Unidos. Então, esse cara vem trazer o quê? Junta a escala que vem do Celtic e junta a escala que vem do árabe, o negão, que tinha influência dos mouros. Então, era o cara que foi levado como escravo. Então, ele conhecia esse tipo de escala. Isso é comum para ele. E você tem o outro cara, que é a pentatônica. Junta as duas. Aí você tem... Aí nasce o que a gente conhece como a escala Brunoout. Então, você tem essa estrutura toda musical. Aí eu vou demonizar o Celtic e vou gospelizar, vou sacramentar o outro. Não, cara. Ou eu vou demonizar o afro e vou sacramentar. Não, não é isso. Não é isso. A mesma faca que vai fazer, vai cortar a maçã, é a mesma que pode enfiar no bucho do outro, cara. Sim. Então, assim, você tem noção do que você está mexendo? Você tem noção do que você está fazendo? Faça essa combinação com consciência. Faça a combinação dos acordes, do ritmo, da melodia, da harmonia, com consciência. Com consciência, Sarras. Um, propósito. Dois, identidade. Você tem que ter claro qual é a sua identidade e o que você vai... Como você vai influenciar quem vai te ouvir? Faça isso com responsabilidade. Quem vai te escutar, ele vai te escutar e ele vai ter uma sensação. Aquela sensação que você está provocando no teu público, eleva ou rebaixa ele? Aquela sensação que você está gerando no teu público, ilude o teu público ou traz eles para a realidade? É simples. Tanto no que emprega, quem canta, quem produz. O que você está fazendo para o público? Está iludindo eles ou está trazendo eles para a realidade, para a expansão de mente? Aquilo que você está fazendo, está elevando eles para um nível espiritual ou está rebaixando ele para níveis mais humanos, carnais? Aliás, limitados, alienados. Isso é simples. O que o Rio Song vai fazer? O Rio Song vai pegar uma estrutura que ela é milenar que eles estão fazendo, do mesmo jeito que o preto também. O preto está pegando uma estrutura que é milenar, é muito antes de nós, muito antes dos escravos. Isso é coisa da época, cara, é antes de Cristo. É antes de Cristo toda essa estrutura rítmica. Tem uma ancestralidade, por isso que tem espiritualidade. Só que tem combinações que é usada para ser sensual. No Irish, você tem combinações rítmicas e melódicas que são usadas no culto. Que culto? A Deus? Não. A entidades da terra. Sim. Então você tem culto a Deus à terra, você tem os elementos, você tem o ar, o fogo. Sim. A terra, para eles, para a água, a mãe, como nós fomos originados da terra, eles vão descrever a terra como uma mãe, como uma deusa. Então você tem toda essa estrutura. Tem diferença do negão da África, que está fazendo a mesma coisa? Cara, é a mesma coisa, velho. Ele está cultuando divindades, que é comum para ele. Fogo, ar, terra. Água. Água. Aí você vai para os gregos, aí você tem o Deus das águas, aí você tem o Deus de não sei o quê, aí você tem o Deus do fogo, aí você tem o Deus dos ares. Cara, parece que é o ser humano buscando o todo. Entendeu? Eu não vou saber dizer certinho que é cada um, nem o nome de cada um. Mas é o romano também procurando isso. Aí você pega os caras aqui da América, é a mesma coisa, velho. Os caras estão procurando uma divindade, a divindade dos ares, a divindade das águas. Então você tem a mesma coisa. Da mesma coisa o índio aqui, o tupi-guarani aqui. Também é a mesma coisa. A deusa das águas. Então você tem uma necessidade do ser humano a buscar isso. Agora de forma de senso comum, de forma de não sei o que é. Não posso escrever para você porque o meu conhecimento não chega aí. Entendeu? Agora é interessante você pensar que a matriz do Irish, que é a música que dá origem ao som do Hillsong, ela é cultural desde sempre, do mesmo jeito que a do africano. Qual que é a diferença? É que uma para uma entidade, outra para outra entidade. Então você tem, você tem essa, qual que é a diferença básica no som da Hillsong? Você tem uma estrutura harmônica que ela vai, ela não vai, ela não vai provocar em você sensações sensuais. Ela vai provocar em você outra sensação. Por que que ela é tão usada no culto? Porque ela te provoca uma sensação sublime. Ela te provoca uma sensação que você emana através dela. Por isso que ela é tão usada. Dois, ela é simples, ela não tem síncopa, ela não tem gospel shops, ela não tem compasso composto, ela tem no máximo seis por oito, mas geralmente quaternário. Então ela não tem a pulsação sensual. Por que que ela é tão usada no culto? Por que o moleque sabe tocar quatro acordes, ele faz todas as músicas. Você não precisa de horas e horas ensaiando e tirando e fazendo e harmonia com muita harmonia, muita coisa e ritmo e quebra e convenção. Difícil fazer. Dias ali ensaiando para tirar um compasso. Sacou? É muito mais fácil de fazer. Por que que ela é pop desse jeito? Porque ela traz uma sensação para você sublime. Então, ao meu ver, a minha visão disso, por que que ela é tão usada? Por que que estourou tanto no planeta? Porque é simples, porque é fácil e porque desde a sua origem ela é cultual para uma entidade que não é a do sexo, não é a da sensualidade. Entendeu? Top, mano. Top. Aula com o mestre Sass. Monstro, monstro. Gente, vamos finalizar aqui, tá bom? Top, 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 top. A gente gostaria que você finalizasse louvando a Deus, ao louvor que você tem. Tem gente pedindo aqui, Jesus, meu guia é. Mas você... Ah, mas assim, posso cantar um pedaço, mas não é. Não, só aquela palhinha, só fica à vontade. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei, fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Top, show de bola, velho. Mestre Sass. Ai, ai. Gente, antes de finalizar, eu vou falar um pouco sobre a nossa grande patrocinadora, viu? Você que ainda não segue, siga no Instagram, Bebone, viu? Muito obrigado. Vanda, nós te agradecemos, uma grande loja de roupas, eu vou ser mulher, moça, marido que deseja comprar para a sua esposa também. Minha das mães chegando aí. Isso aí, gente, eu vou dar uma olhadinha lá na Bebone, uma grande marca de loja de roupa, enorme. Eu acho que, se eu não me engano, tem três unidades. Gente, só roupa top de mulher, viu? Mulherada aí, que gosta, que deseja. Vai para cima, Bebone. Muito obrigado, Bebone. Muito obrigado, Vanda. Show. E assim, a gente encerra agradecendo aqui o homem de Deus. Caraca, irmão. Nós só temos que te agradecer. Caraca, que aula que nós tivemos. Que aula, que aula, né? E te agradecer muito. Muito obrigado mesmo, Sass, por ter vindo. Vai ter parte dois, hein, mano? Isso. Vai ter parte dois, se você quiser. Tamo junto, irmão. Muito obrigado. Obrigadão. Obrigado aí. E, gente... Tamo junto. Tamo junto.